A emoção está no ar, a rede vai balançar e o povo se contagia. É festa com todo o Brasil, corações vão a mil, o tempo é de alegria. Não tem coração que aguente essa vontade presente de se ver mais um gol. É uma jornada esportiva, mostrando o agrado nosso futebol. Le, ô le, ô le, ô le, jornada esportiva pra você. Olê, ô le, ô le, jornada esportiva pra você. Olê, ô le, ô le, ô le, jornada esportiva pra você. Olê, ô le, ô le, ô le, jornada esportiva pra você. Muito boa noite amigos da turma do Amendoim Mais um jogo aqui Arena da Baixada, Atlético Paranaense Palmeiras, 19h30 Vamos começar aqui mais um Pré-jogo aqui com essa turma Esse time de cornetas aqui Então já vou pedindo pra vocês se inscreverem no canal Então vão no Youtube lá Peço que vocês deixem um like lá Se inscrevam no canal do Youtube E seguindo, né Assim que a gente chegar A 500 seguidores Nós vamos sortear aqui uma camisa oficial do Palmeiras E assim que nós chegarmos A mil seguidores, mais uma camisa oficial Então não deixe de se inscrever no Youtube E participar com a gente aqui Comentando, dando um like E participando da live aqui com a turma do Amendoim Muito boa noite André Lossi Mais uma partida aqui, Palmeiras Leimau No Campeonato Brasileiro, dois empates Luxemburgo sob pressão Mais um jogo aí, qual a expectativa Da partida de hoje contra o Atlético Paranaense Boa noite André, boa noite Lossi Boa noite Lugol, boa noite Lossi Tudo bem? Muito bem, se a gente ficar aqui discutindo novamente escalação Não adianta ficar discutindo escalação Porque aí vai, chega um segundo tempo, vai mudar cinco Se não der certo essa escalação Vai mudar cinco Ou seja, cara É um problema comportamental dos jogadores Então os jogadores resolvem Jogar um pouco de futebol Um pouco de futebol Se doem um pouquinho mais Eu vi essa semana Muita gente palpitando E vi um cara que eu acho que entende muito de futebol Que é o Muricy Ele falou Não adianta Quando o atleta não quer Não há Cristo que faça querer Não adianta o técnico Ele falou No Palmeiras já se passaram quatro técnicos E os quatro Nenhum dos cinco, cinco, seis jogadores Que a gente tanto critica Jogaram Então é hora do jogador mostrar a resposta dentro de campo Hoje ele pôs o meio campo Tirou um pouco da lentidão do meio de campo do Palmeiras Com o Ramires Ele colocou o Bruno Henrique Para ficar mais preso à defesa Pôs os dois Patrick de Paula e Menino Abertos E o Lucas Lima centralizado Com mais liberdade Para tentar municiar o Rony e o Luiz Adriano Então Oxalá Oxalá Desça no Lucas Lima Um espírito do Valdívia Não precisa nem ir muito longe De outros jogadores Só do Valdívia Para colocar, enfiar duas ou três bolinhas ali Para o Luiz Adriano e para o Rony Para ver se esse Rony desencanta de uma vez Se faz alguma coisa que presta Está difícil É o que nós temos, gente Assim A gente fala em contratação A gente sabe da dificuldade financeira Que os clubes passam no Brasil O Palmeiras voltou a pagar 100% do salário Só não está pagando direito de imagem A arrecadação Uma informação para vocês A arrecadação Do sócio torcedor Caiu De 140 mil sócios Para 60 mil sócios Pagantes Então caiu muito a arrecadação É um momento difícil Difícil E a folha salarial do Palmeiras Todos nós sabemos Que é altíssima Então você não consegue Se livrar desses jogadores Que não estão no... Parece-me que o Scarpa Tem uma proposta Do Atlético É a hora de começar A gente chama assim De desovar Vamos desovar Vai limpando Para o ano que vem Sim, eu acho que aí Também tem que estar Fazendo um trabalho Se a gente ficar Apedrejando o técnico Eu acho assim O Luxemburgo Eu admiro ele O trabalho dele Assim, ele está um pouquinho Fora do time Nas entrevistas dele Ele está protegendo muito Ele está se protegendo muito E em detrimento Aos atletas Ele está vendo até onde Ele consegue segurar E se ele continuar Com essa de ficar Matando no peito E trazendo responsabilidade Só para ele Que, ah não Não jogou mal Não é bem assim Ele vai rodar Ele vai rodar Então é hora de lavar Um pouquinho a roupa suja E mostrar o que está acontecendo Dentro do Palmeiras O jogador tem que ter responsabilidade Quem decide dentro de campo É o jogador Então é a hora do jogador Dar essa resposta Clóssi, boa noite Expectativa hoje Para Atlético e Palmeiras Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, rapaziada Do Face e do YouTube Eu acho difícil A gente É o que o André está falando Vai acabar estourando Para o Luxemburgo Não tem como não estourar E é difícil A gente apostar em Lucas Lima Veiga Scarpa Que se juntar esses três Que já estão aí Há três anos O Lucas Lima E o Veiga Se juntar os três juntos Eles não fizeram Acho que cinco partilheiros Vidas boas Nesses três anos Então assim Para mim já está É nítido que esses caras Já não adianta mais E está começando uma pressão Muito grande em cima deles Outro ponto importante Que eu vejo É assim Pô, hoje o São Paulo Rescindiu com o Pato Ele foi lá e rescindiu O Pato é a mesma coisa O Pato é exatamente A mesma coisa Desses três O Pato é o Lucas Lima Do Palmeiras Exatamente Então assim Por que o Palmeiras Não consegue rescindir? Sabe É Porra A gente rescindiu lá Com o Lincoln Lá atrás Eu não sei se vocês lembram Lembram de um Lincoln Que vivia machucado Mas virou Virou uma Virou 60 milhões de reais Virou uma dívida Que foi paga O ano passado 60 milhões de reais Mas assim Cara Tem que chamar esses caras O Scar Também acho Tem que chamar esses caras E falar Meu amigo Vocês não estão Rendendo Como rescindiu o contrato De apostar na base Tirar todos esses medalhões Na frente E colocar Tudo de uma vez Não Tudo de uma vez Eu acho arriscado É muito risco Mas deixar só um Mas deixar só um Pelo menos O Luiz Adriano Pelo menos um só O que eu falo O Lugol Pra mim é assim Fica Deveria ficar O Everton Eu gosto do Vitor Hugo Gomes Vinha E talvez o Felipe Melo Pra dar uma sustentação Nesse time O resto Área Área E põe a molecada Esses caras vão dar sustentação Lá atrás Entendeu O ataque já é uma merda mesmo O ataque já é horroroso Então bota a meninada Bota o Gabriel Silva pra jogar Bota o Verão pra jogar Bota o Alanzinho de meia Que não tem nem tamanho de gente Mas ok E acaba com isso Entendeu E eu diria que assim Até a torcida ficaria mais Sossegada Pra falar assim Pelo menos a gente tem um caminho Não é o caminho Que a gente tá trilhando hoje Que é É o que o André sempre fala O Palmeiras começar a imbicar pra baixo Não levanta mais Não levanta mais A gente já viveu isso Então é hora de agir É hora de agir Vamos lá então gente É hora de ter comando Bruno É hora de ter comando e agir Bem-vindo Bruno Seja bem-vindo aí com a narração Do Atlético Paranaense Palmeiras Pra todo o Brasil aí Pra todo mundo né Pela internet Muito boa noite Muito boa noite Pra vocês que estão ligados Aqui na turma do Ameduin São 7 horas 13 minutos Os horários de Brasília Daqui a pouco a bola vai rolar na Arena da Baixada Atlético Paranaense Palmeiras Atlético Paranaense Palmeiras Quarta rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol O Palmeiras vem de um empate sofrível com o Goiás E me parece que o torcedor do Palmeiras não tá muito animado O torcedor do Palmeiras pelo que eu vi aqui nas mensagens Já estão um pouquinho mais Um pouquinho mais conservadores Pensando em empatar já um grande resultado com o Atlético Paranaense Pela bola que o Palmeiras vem jogando O técnico Vanderlei Luxemburgo Nesta temporada mais uma vez muda a escalação Tenta encontrar a melhor formação pra equipe do Palmeiras Que coloca quatro no meio campo André, você gostou desses quatro meio campista Com dois atacantes Palmeiras muda novamente a formação tática Pra ver se consegue jogar um futebol melhor Porque não vem jogando, André Muito boa noite Boa noite, Bruno Assim, é o que eu falei É chover no molhado A gente falar de escalação hoje É chover no molhado A gente vai falar Poxa, eu gostei da formação Uma formação mais jovem, mais leve Aí chega no intervalo aqui A gente vai vir com as laranjas e com os tomates Mas que não mexeu na bola Não anda em campo Então assim Não adianta a gente ir mais Prognóstico nenhum mais Vamos ver o jogo Porque falar antes É um desenho tático interessante É Mas os jogadores quando chegam em campo Eu acho que é a mesma coisa que o Luxemburgo acontece Ele faz a escalação Fala, poxa, agora eu encaixei Quando vai pra campo não acontece nada Não é uma escalação Você fala, pô, o Bruno Henrique No meio dos dois zagueiros Dois meninos abertos Dando proteção e saindo pro jogo Dois meninos abertos Vão dar sustentação pros laterais Se é que vão descer os laterais E o Lucas Lima soltinho Só pra colocar as bolas pro Luiz Adriano Não é um desenho tático interessante É Mas vão realizar Não sei É, eu acho que o Palmeiras Vem muito mal O que a gente precisa ver É uma atitude diferente Acho que depende da escalação A gente não tem que esperar nada Porque vai sair o Bruno Henrique no segundo tempo Vai entrar o Tem cinco pra trocar Vai entrar o Vai entrar o Quem vai entrar? Vai entrar o Willian Ele vai mexer no time inteiro Vai entrar o Ramires Vai entrar a Scarpa Vai entrar o Rafael Veiga Que conhece o campo E vai Assim Por exemplo Esse time titular Esse time titular Tinha que dar resposta Porque assim Você ficar esperando Uma substituição Cinco Cinco substituições Isso significa que Tá tudo errado Porque o time não consegue jogar Então faz cinco substituições Troca todo mundo Troca todo mundo Troca todo mundo E não consegue ver um time E faz as cinco alterações Me parece que o Luxemburgo Também não Não confia nos atletas Nos zonas iniciais Não é que confia Eles não O Bruno É uma questão De não dar resposta Bruno Você dá um voto De confiança Pro jogador Você escala ele Como titular É a décima Vigésima partida Do Lucas Lima Como titular Ele não pode falar Que não teve chance Ele não pode falar Que ele não teve chance Então assim Você já falou Pô eu tô apostando Em você Negão Vai lá e resolve Pô E os caras não resolvem Eu acho que ele tirou Dois jogadores Que estavam muito mal Assim Fisicamente Que não estavam Que era o Lucas O Ramires E o William O William tava retardando O ataque do Palmeiras Apesar que o Rony Não é uma questão Nem de retardar O ataque do Palmeiras E o Rony Tem bastante gente Do torcedor do Atlético Paranaense aqui No chat Ô gente O que vocês fizeram Pra gente Mandaram esse Rony Pra gente O cara não sabe andar Até pedi pra torcida Do Atlético Aqui nós estamos Cornetando O Rony jogava Escrevo aqui no chat O Rony jogava Esse engodo Que ele tá apresentando No Palmeiras Pelo amor de Deus Vocês deram Um passa moleque No Palmeiras Aqui Como é que esse Rony Veio parar aqui No Palmeiras O torcedor do Atlético Que tá nos acompanhando Também aqui No chat É inacreditável Pagar tanto Pro jogador Que não anda Nós vamos mandar de volta Só falta Só falta o estômago De Carlos Eduardo Aí vai ser O fim do mundo O grande jogador Do Atlético Era o centroavante Que eu acho Que o Inter Tá pegando agora O Marcos Marcos Rubens Marcos Rubens Esse era o grande Jogador do Atlético Esse aí Era o grande Jogador do Atlético Agora O Inter Tá pegando Marcos Rubens O André Assim A gente já testou Na meia O único Que a gente não testou Foi o Alanzinho ainda O único Foi o único Eu não entendo Eu tenho informações Assim que Ele tá tão mal Olha A gente vai falar Pô, mas pior Que o Lucas Lima Mas dizem que ele tá Tão mal nos treinos Tão mal nos treinos Não Eu fiquei sabendo Que ele teve um problema Pessoal Eu não sei qual foi o problema Tá No comentário Também não sei Não sei Mas parece que foi Algum problema Meio chato aí Meio Mas Eu acho que assim Tá na hora De dar uma chance Porque esses que estão aí Não adianta mais É Entendeu Eu daria a chance Para os dois abertos O Verão e o Wesley Eu punha O Verão e o Wesley E o Alanzinho Que tá acostumado A jogar com eles É Mas aí eu acho É um peso muito grande Todos esses ao mesmo tempo Eu acho assim Tudo bem Você vai falar O Lucas Lima não responde É realmente não responde Também por um cone E por o Lucas Lima É a mesma coisa É a mesma coisa É Mas a gente sempre fica Naquela expectativa Será que esse cara Não vai conseguir fazer Uma jogada Dar um passe pra gol Por exemplo Eu acho assim A hora que você conseguir jogar Wesley e Verão Que jogaram muito na base Junto com o Patrick Com o Menino Pode dar uma liga Mas assim Não podemos jogar Responsabilidade em cima deles Porque não é deles Por isso que eu acho Que tinha que ter uma defesa Por isso que é na defesa Ela vai dar Ela tem que dar Essa sustentação Entendeu É Mas hoje nós temos Marcos Rocha e Diogo Barbosa É temerário Cruel Temerário Cruel Mas por que ele abriu Por que ele abriu Gabriel Menino Olha Veja o Luxemburgo Depois a gente fala Se não der certo É outra coisa Ele abriu o Gabriel Menino De um lado E o Patrick de Paula Do outro Pra fazer o que? Pra proteger Esses dois laterais Porque ele sabe Que os dois laterais Ele sabe muito bem Que são fracos na marcação São fracos Realmente o Palmeiras Precisa de dois novos laterais O Vinha De novo Machucou Vem tendo problemas Constantemente físicos E já o Marcos Rocha O Marcos Rocha A gente já conhece De outros carnavais Não vem desempenhando No Palmeiras O que ele desempenhou Por exemplo Por dois anos No Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Que daqui a pouco joga E está jogando Nesse momento Flamengo E Grêmio O jogo está 0x0 Jardim e Fluminense Quatro minutos de jogo O jogo já está 1x1 E daqui a pouco A bola rola Pra Palmeiras E Atlético Paranaense Duas equipes escaladas O Verdão definido Pro confronto O ataque hoje Do Palmeiras amigo O ataque está lá O Rony E o Luiz Adriano Será que o Rony Consegue pelo menos Manter a lei do ex Porque a lei do ex Do futebol brasileiro Acontece com frequência Será que o Rony Consegue Desencantar Hoje Contra o seu ex Tim Eu espero que a lei do ex Aconteça Pro lado do Palmeiras Porque Porque pelo lado do Acontece Também tem Carlos Eduardo Pelo amor de Deus Então vamos ver A expectativa é grande Espero que o Rony A gente torce pelo Rony Não é que a gente Corneta ele Porque ele não está jogando nada Mas eu torço Para que o Rony Faça um bom jogo hoje E consiga pelo menos Desencantar Porque ele vem muito mal Tanto ele Quanto o Lucas Lima Pelo menos ele Fortaleceu o meio de campo Pelo menos ele vai tentar Fortalecer Para que a bola Chegue ao ataque Com mais Com mais qualidade Ali para o Luiz Adriano Que vem jogando muito isolado Lá na frente Então Talvez o Rony Com um pouco de velocidade O Luiz Adriano Talvez seja melhor Do que jogar com três atacantes Aqui a gente comentou O esquema tático É bonito no papel Mas na hora que começa A gente tem visto Um Palmeiras horroroso Mas espero que hoje Seja bem diferente Do que os jogos passados É Vamos aguardar É porque é difícil Ser igual Pior é impossível Pior é impossível Pelo amor de Deus Pior é impossível Vamos ver se joga melhor Olha o Rony Olha o Rony Fazendo gol contra o Internacional Dá uma olhada O gol que ele fez Na Copa do Brasil Dentro do Beira Rio Não é possível Sinceramente Se bem que o Borja Também enganou bem a gente Faz parte do show O atleta às vezes Faz uma boa temporada O Palmeiras vai lá E contrata E o atleta não rende O que rendeu na outra temporada Isso vai acontecer Com frequência Na sociedade esportiva Palmeiras Vamos escolher agora O ameduim crocante O ameduim murcho Antes da partida Para o torcedor do Palmeiras Também escolher O torcedor que está no Youtube Que está no Facebook Participando conosco Estamos perto Estamos perto Dos 500 Assinantes Aqui no No Youtube No Youtube Estamos perto Do 500 Chegou em 500 Uma camisa personalizada Do Palmeiras Com seu nome Com seu número Para qualquer lugar Do Brasil Vai ganhar uma camisa Chegou em mil Inscritos Mil seguidores No canal Da turma do ameduim A gente dá outra Camisa do Verdão Então Estamos perto De chegar em 500 Vamos ver se a gente consegue Chegar em 500 Chegou em 500 seguidores Esses 500 seguidores Que nos seguem Vão concorrer A uma camisa Da Sociedade Esportiva Palmeiras A nova camisa do Palmeiras Fala aí Ludo Antes da gente começar aqui Bruno Passar pelos Pelos internatos Que estão acompanhando Então o Bruno Furtado Está aqui com a gente O Anderson Souza Comentando Eu vou passando aqui Vamos lá O Anderson Souza Vamos jogar bola Palmeiras Eu espero o Anderson Eu espero que o Verdão Jogue bola O Jadson Silva Estou só secando Apostei 200 reais No Atlético O Jadson Não confia no Verdão O Marcos Silva Só na expectativa Pessoal ligado lá no Facebook O José Galdino Vamos que vamos Verdão O Dayo Barone O Dayo Barone Eu acho que é isso Furacão Torcedor do Furacão Também acompanhando a live Da turma do ameduim O Enoque Almeida Vai Palmeiras Ligado na transmissão Enoque sempre acompanhando conosco Pessoal no Facebook Pessoal que quiser migrar Do Facebook Para o YouTube É só migrar Migra e se inscreve O Daniel Marquete Esteve com a gente Fala ameduim Hoje tem que jogar melhor Meu Deus Está difícil Está difícil Daniel Está difícil O Marcelene Rodrigues Bora meu Verdão Bora Verdão Vamos jogar futebol Verdão Pessoal ligado Aqui na transmissão O Isaac Souto Melo Jogo difícil Ganhar aí é para poucos Realmente Realmente Ganhar na Arena da Baixada É complicadíssimo Eu vi o Santos e Atlético Fala aí Eu vi o Santos e Atlético Porque Tem dois atletas no Santos Que eu adoraria Se tivesse no Palmeiras Que é o Marinho E o Soteudo E o Atlético Não jogou absolutamente nada Contra o Santos Absolutamente nada O Santos engoliu Com o Marinho Com o Soteudo E engoliu o Atlético Só que assim A gente tem esses dois jogadores Que são Versáteis Que são agressivos Que pisam dentro Há quanto tempo Há quanto tempo O Palmeiras não tem um pênalti a favor É há muito tempo Não pisa na área né André Só pisa na área Exatamente Exatamente Por que que não pisa na área Porque os caras O jogador do Palmeiras Quando chega perto da área Tem medo Sabe por que Acho que falta Não sei o que acontece Não consegue pisar Não consegue ir pra dentro O jogador tem a chance De finalizar E não finaliza E sempre passa pra um Passa pra outro Toca pra um Toca pra outro E ninguém chuta no gol E o Palmeiras não tem jogador Que vá pra dentro da área Oxalá hoje o Rony Consiga arranjar um pênalti Num drible que ele dê Sabe Alguma coisa tem que acontecer Agora eu queria dar uma cornetada O campo do Palmeiras É a tecnologia holandesa A grama com vaca holandesa Uma coisa E o campo do Atlético Falava Hoje o olho O clube do Atlético Parece melhor Que o nosso gramado O gramado do Atlético Parece estar em melhores condições Que o nosso É Me falaram que demoraria um tempo Pra o gramado ficar 100% Lá no estádio do Palmeiras Mas já passou bastante tempo Inclusive Quatro meses Sem a bola rolar né Já deveria estar com melhores condições Realmente Pelo menos aparentemente Do Atlético Aparentemente daqui Eu vejo ele em melhores condições Que o nosso É que o nosso Entra carro lá O tempo todo também Agora né Tem cinema Com carro O Luxemburgo Tá com uma cara De despedida Rapaz do céu Tá Meu Deus Manda um abraço aí Antônio Benedito Nascimento Silva Mede Sobral Um alô para o Benedi Sobral Grande abraço Para o pessoal de Sobral O pessoal de Sobral Ligado Sobral é no Ceará Se eu não estou enganado Ele fica no Ceará 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 A Renata Rabetti Donato Que guerra É Renata Preocupada O José Valdeci O Guerra tem que jogar nesse time O Guerra treina separado No Palmeiras Vem treinando separado Mas já merecia uma chance Realmente Porque a gente testou todos os meios Menos ele né Não custaria É podia ser alguma coisa Alguma coisa né Algum lampejo né Sei lá O Verão está no banco Vocês pegaram o banco hoje De reserva O Verão está no banco Eu estou verificando agora Aqui o banco de reservas O Palmeiras está subindo E o Roberto Ackerman Está cooperando aqui Santástico Um grande abraço O Roberto Meu amigo aí Santista Acompanha Muda de time Aqui é palestra Muda de time Palmeiras de meia branca Não está no banco O Verão O Verão não está No banco de reservas Não O Verão não vai para o banco De reservas hoje Preparado para voltar No domingo né O Verão deve voltar O Verão voltou a treinar Na sexta-feira Então ele ainda tem Um período aí De recuperação Talvez domingo Ele esteja disponível Mas acho que domingo O Luxemburgo já coloca ele Hoje ainda não Hoje acho que é difícil Ele ter possibilidade De entrar no jogo Palmeiras Palmeiras todo de branco Aliás, todo não Bermudas em verdes Vamos à escalação Do Atlético Atlético Paranaense Escalado com Um Santos Santos é o goleiro Número 1 13 Kelvin 33 Lucas Ralter Deixa eu pegar Toda a escalação Certinho aqui Vamos para a escalação Um Santos 13 Kelvin 44 Tiago Heleno 33 Lucas Ralter E 16 Abner 5 Wellington 25 Richard 18 Leo Cittadini Em Santos 28 Vitinho 96 Carlos Eduardo E 11 Nicão O técnico é ele Dorival Júnior O Palmeiras A Sociedade Esportiva Palmeiras O Verdão Você acompanha sempre Aqui na turma Do Amendoim Vem com um Everton 2 Marcos Rocha 13 Luan 15 Gustavo Gomes 6 Diogo Barbosa No meio campo 4 Tem campistas Hoje no Palmeiras 25 Para Gabriel Menino 19 Para Bruna Henrique 5 Patrick de Paulo E 20 Lucas Lima Na frente Luiz Adriano Com a 10 Rony Com a 11 O técnico é ele Vanderlei No Xemburgo O Palmeiras Pronto Para mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro De Futebol E você acompanha aqui Na turma Do Amendoim Olha O duelo Vai ser interessante O Dorival Júnior Sempre Faz jogos Complicados Contra o Palmeiras Fabio Lotti Ele costuma complicar Quando esteve no Palmeiras Não foi tão bem Mas quando joga Contra o Palmeiras Ele costuma ir bem O técnico da equipe Do Furacão Ele é um bom técnico Mas eu acho que hoje Ele não está no banco Porque ele estava Ele teve teste positivo De Covid Acho que é o filho dele Acho que é o filho dele Que vai estar hoje Que é sempre o assessor dele O assistente técnico dele Se não me engano Vai ser o filho dele É o filho dele Então é isso Eu posso falar Quando a gente menos espera Do Palmeiras É capaz do Palmeiras Dar alguma coisa Quando a gente menos espera Do Palmeiras É capaz do Palmeiras Bonito o uniforme Do Everton É Belo Belo Bonito 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 o uniforme Bonito o uniforme Capitão Capitão Vamos escolher o amendoim do jogo O crocante O murcho Vamos ver se está certa hoje Amendoim crocante E o amendoim murcho Para você Lugó Amendoim crocante Eu vou no Rony Uma hora eu vou acertar Eu já postei tanto no Rony Acho que o Rony vai ser o melhor do jogo Amendoim crocante Eu vou de Rony E o pior do jogo Lugó O murcho O murcho Vamos ver aqui Diogo Barbosa Não dá para votar no Diogo Barbosa Diogo Barbosa o murcho André Tessitore O crocante e o murcho Do jogo de hoje Luiz Adriano o crocante E o murcho Marcos Rocha Nossa senhora Fábio Lotti O amendoim crocante O amendoim murcho Eu acho que o Luiz Adriano o crocante Vamos dar uma força para ele E o murcho é o Diogo Barbosa Que horroroso Ai o Eduardo Prado Vamos ganhar por cor Vamos ganhar por cor O Eduardo querendo a vitória do Verdão hoje A Valéria Romero Bora Verdão Pessoal ligado na turma do amendoim O Gerson Sanzarungo No canal da TNT O jogo vai passar na TNT Aqui você ouve o jogo com a gente Abaixa o volume aí E vem conosco aqui na turma do amendoim Fala Vamos começar Rapidinho O Luxemburgo essa semana deixou bem claro Que o Palmeiras está em uma rotação totalmente diferente De um campeonato brasileiro O time está em uma rotação totalmente diferente Vamos ver se entra em rotação A equipe do Palmeiras O Palmeiras do lado esquerdo O Atlético Paranaense do lado direito O furacão com a camisa tradicional Seu uniforme tradicional número 1 Em vermelho Bermudas em preto E meiões em preto O Palmeiras de camisas brancas Bermudas em verdes E meiões em branco Apito o árbitro Bola em jogo Começa o duelo Na turma do amendoim Atlético Paranaense Palmeiras Quarta rodada do Campeonato Brasileiro Na Arena da Baixada em Curitiba O Verdão em busca da primeira vitória No Campeonato Brasileiro Marcos Rocha Solta para Gabriel Menino Que calca em arbolito Abre o jogo para Patrick Patrick já perdeu a bola Recupera A equipe do furacão Vem para o campo ofensivo Domina Nicão Volta o jogo no setor de defesa Sai trabalhando ali com Kelvin Kelvin domina a bola Para a equipe do Atlético Paranaense Volta tudo com o goleiro Santos O goleiro Santos repõe Vai trabalhando com o Thiago Heleno Já passou aqui pela sociedade esportiva O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil Thiago Heleno domina Com a perna direita Ninguém pressiona Ele abre o jogo Sai trabalhando para a equipe do furacão Sai para o jogo no campo de ataque Sai trabalhando com o Vitinho O Vitinho dentou o passe Errou O Palmeiras ganha arremesso No lateral Pressionando a saída de bola Da equipe do Atlético Paranaense Ficou quase um minuto de jogo Vem para o arremesso lateral A equipe do Palmeiras Marcos Rocha É posicionado Já pronto Ali para a cobrança do lateral Cobra rápido Solta o jogo Abre para Gabriel Menino Volta para Marcos Rocha Tapinha na bola Aí soltou Soltou para Lucas Lima Lucas Lima de novo Para Marcos Rocha Tapa bonito Para Gabriel Menino Dominou Segurou Soltou para Bruno Henrique Fez a passagem Linha de fundo Cruzamento dentro da grande área No segundo pau Rony passou Deixou para a Diogo Barbosa Vai dominar Nicão pressionando Na arca Saúde abre para o Atlético de Paula Solta de primeiro para Rony Rony vai ter que dominar Linha de fundo Pertinho da bandeirinha Descanteio Fez o corte Pode até cruzar dentro da grande área Cruzou Kelvin Marcou e tirou A bola volta para a equipe do Palmeiras Volta para Bruno Henrique Que abre para o Atlético de Paula Sai trabalhando A equipe do Jardão Como Gustavo Gomes Abriu para Luan Luan pressionado Na marcação ali Pelo caso do Eduardo Voltou o jogo Tentou lançar E ganha lateral Arremesso lateral Para o Atlético de Paula O Palmeiras começa Marcando a saída de bola Da equipe do Furacão É o jogo O Palmeiras começou bem Pressionando bem A saída de bola Acho que aquele Aquele famoso aperta Aperta Que o Luxemburgo Tanto diz Nas entrevistas O Palmeiras começou Até que bem Esses minutos iniciais O Palmeiras começa bem Mas a bola até com o goleirão Santos Santos vai lançar A equipe do Atlético Paranaense Para o campo de ataque Vem para o jogo O Patrick de Paula Já recupera a bola Para a equipe do Verde Volta tudo Com o goleirão Everton Que dá um balão Para o alto Lança o Palmeiras Para o campo ofensivo Vai subir Lucas Lima Tiago Heleno Subiu antes dele Subiu de cabeça A bola está viva Fica com a equipe do Palmeiras No campo de defesa Gustavo Vames domina Volta tudo Com o goleiro Everton Começa tudo de novo Para a equipe do Verdão Sai trabalhando a bola A equipe do Palmeiras Vem para o campo ofensivo Lançamento para o campo de ataque Para Marcos Rocha Com o peito Trabalha bem o jogo Para o Lucas Lima Solta para Bruno Henrique Que costas Pressionado na marcação Ele volta ao jogo E sai trabalhando com o Luan Luan segura Solta para Gustavo Vames Gustavo Vames passa Da bola Segura a bola para o Verde Vai pressionar na marcação O Carlos Eduardo Ele volta o jogo Volta tudo Com o goleiro Everton Pressiona Agora quem pressiona A equipe do Atlético Paranaense Lançou para o campo de ataque O Everton Para o Rony Nas costas do setor Defensivo Subiu bem De cabeça Cortou o Lucas Halter Para a equipe do Furacão A bola volta para o Verde O Verdão domina Sai trabalhando com o Patrick de Paula Patrick de Paula Segura a solta o jogo Sai trabalhando bem E vem com o Luan Luan domina no setor de defesa Tentou o passe em profundidade Lucas Lima Fica com a bola Disputou Perdeu Ficou com a equipe do Atlético Paranaense Que sai dominando com o Calvin Calvin domina Vai ter que botar tudo Com o goleiro ao Santos Luiz Adriano vai pressionar O Santos vai dar um balão Para o alto Vai lançar Para o campo de ataque E a bola sai Arremesso manual Para a equipe do Palmeiras O setor do Verdão Zero Palmeiras Zero Atlético Paranaense O Palmeiras querendo A primeira vitória No campeonato brasileiro De futebol Gustavo Gomes domina Feito o passe E arrabeu de graça Carlos Eduardo dominou Soltou para Léo Cittadini Vem Atlético Paranaense Léo Cittadini Dominou Pode até cruzar Cruzou dentro da grande área Gustavo Gomes Tirou o sufoco A bola está viva Feito o jogo Domina Bate para o gol Longe do gol Carlos Eduardo Tentou experimentar Experimentou mal Jogou para fora Tiro de meta Para o goleiro Everton Nesse início de jogo Mas o Atlético Paranaense Tentou assustar Fábio Lott O Palmeiras Tem que ficar perto Na marcação Sim, sim Foi uma bobeira aí Mas o Carlos Eduardo É nosso Acho que Espero Espero que seja Ele tirou bem A bola do Patrick de Paulo E chutou bem Chutou meio curto Mas se livrou bem Do Patrick de Paulo E vem o Palmeiras Marcos Rocha Domina Solta para Patrick Patrick Erra o passe Tentou aprofundar Para Gabriel Menino A bola vai sair Lateral para a equipe do Verde Lateral para a equipe do Palmeiras Cobrar no início do jogo Verdão vem para o jogo Vem para o campo de ataque Tenta pressionar Vem para o começo lateral Marcos Rocha Vai jogar lá dentro O Ellington está ali na marcação Ele joga o jogo Soltou Vem a bola Aí vem o Palmeiras Gabriel Menino Lucas Lima Calcanhado na bola Marcos Rocha Cruzou lá dentro Corta Tiago Heleno Tira o sufoco A bola fica viva Mata no peito Carlos Eduardo Coloca no chão Vem para o jogo O Patrick toma dele Desarmou Mas a bola ficou com o Atlético Falta Falta no Vitinho O jogo está parado Falta no jogador do Furacão Com quase 5 minutos Falta do Patrick de Paula Primeira Primeira falta do Patrick no jogo O jogo está parado O árbitro pegou a falta E já vem o Atlético Paranaense E sai com o goleiro Santos Pressionou ali o Luiz Adriano O Santos saiu bem Abriu bem A bola para o Kelvin Kelvin domina Com liberdade Avança a linha aqui de videogramados Solta de primeira Bom jogo Soltou Boa bola Domina Vem Vitinho Cruzamento para Carlos Eduardo Dominou Soltou para Léo Cittadini Bateu Corvo Está o setor de defesa do verde Tem o Bruno Henrique Na marcação A bola volta para a equipe do Atlético Paranaense Que está trabalhando Está trabalhando com o Lucas Halter Halter volta o jogo para Tiago Heleno Tiago Heleno domina no setor de defesa Abre no círculo central E está trabalhando ali com o Richard Richard domina Solta o jogo Abriu para a Abner Abner volta para Tiago Heleno Que solta no campo direto do jogo Para a equipe do Furacão No setor de defesa Vem Kelvin Kelvin domina a bola Volta de novo Para Tiago Heleno Tiago Heleno domina Segurou Segurou Soltou para Abner Abner domina O Palmeiras não pressiona Espera o Atlético Paranaense Volta o jogo Para Kelvin Kelvin segurou Soltou para quem Solta de tudo Para o goleiro Santos Vem a lua da grande área Santos lança Lança mal A bola fica com o Patrick Deu tapa de primeira Boa bola Vem Palmeiras Gabriel Menino Tentou o passe O Luiz Adriano Não foi Esperou no pé E aí fica difícil Esse tipo de coisa Que eu não gosto No Palmeiras Jogadores do Palmeiras Esperam demais a bola Ficam estáticos É o Palmeiras Muito apressado Tem que Está confundindo Velocidade com pressa Tem que ser veloz Mas não tem que ter pressa Tem que ter tranquilidade Para acertar o passe E o Diogenes Está aí com a gente Brunão Muito boa noite Diogenes Cavaleiro Palmeiras E Atlético Paranaense Como é que está a corneta Diogenes Está preparado Hoje Diogenes Está mudo Diogenes Está mudo Está mudo Está mudo Vamos lá Soltou aí Segue mudo Diogenes Tenta arrumar a casa Está mudo Quando você falar um oi Aqui a gente tenta Pôr você no ar novamente Diogenes Está certo Não saiu ainda Acho que tem que arrumar a casa Vem para o jogo A equipe do Furacão Vem Carlos Eduardo Domina Patrick encostou na marcação Vem para o jogo Ele inverte É boa bola Para Kelvin Kelvin dominou Segurou Soltou o jogo E vem para o campo De ataque A equipe do Atlético Vitinho Vitinho Solta para Wellington Círculo central Wellington dominou Lucas Lima encostou Tem jogador Do Palmeiras caído Me parece ali O Patrick de Paula Caído no gramado Sentindo o joelho esquerdo Vamos ver se vai levantar Ali o Patrick Sentiu o joelho Preocupação ali Para os jogadores Do Palmeiras Foi uma dividida Joelho com joelho Com o Carlos Eduardo Não Ele pisou na bola ali Pode ter torcido ali Pisou mal ali na grama E é sintética Preocupa aí a contusão Tomara que não seja nada Mas ele pisou em falso No gramado É rapaz Está levantando ali O Patrick de Paula Parece que está tudo bem Com ele Vai reiniciar o duelo Quase oito minutos De jogo Quase oito minutos De jogo Zero a zero Palmeiras e Furacão Agora vai? Agora sim Boa noite Boa noite Boa noite gente Desculpa Eu tive um pequeno probleminha Mas já resolvido A corneta está muito afiada Se vocês tiveram sorte Mas dá 15 minutos Para ver o que acontece Boa Boa Torcedor do Furacão Abraço para a Curitiba Vem para o jogo A equipe do Palmeiras Vem para o joguinha Já recupera o Furacão Kelvin cruzou Dentro da grande área Corta O Luan Subiu de cabeça Tirou o soco A bola cai com o Patrick Está trabalhando com o Diogo Barbosa Diogo Barbosa faz o giro Gira mal E a bola sai Lateral Para a equipe do Atlético Paranaense Cobrar Vem para o jogo Furacão Furacão Tenta pressionar a equipe do Palmeiras Zero a zero Duelo Palmeiras e Atlético Paranaense No início de jogo Ainda pelo Campeonato Brasileiro Você gostou da formação Do Palmeiras Com quatro meio-campistas Lugó Lugó Diógenes Ou você não gostou Olha É uma tentativa Mas eu vou dar um recado Para o Lucas Lima já Lucas Lima Eu conheço o Vanderlei Luxemburgo Há alguns anos Escuta o que eu estou te falando Lucas Lima É a última chance Que você tem com ele Ou você joga a bola agora Ou você não joga a bola Mais com ele E vem para o jogo Vem Palmeiras Vem Gustavo Gomes Voltar no setor de defesa Voltar com o goleirão Everton Por enquanto Nada de chance de gol São dez minutos Das duas equipes trocando passes Aí vem Marcos Rocha De cabeça Soltou para Gabriel Menino Tentou Casinha na bola Deu de graça para Thiago Heleno Thiago Heleno domina Sai para o Judo Sai trabalhando com o Léo Cittadini Cittadini abriu para Abner Abner para Thiago Heleno Errou o passe Deu de graça para o Palmeiras Vem para o campo de ataque Gabriel Menino Tabelou com o Lucas Lima Lucas Lima Briga pela bola Aí fica fácil Para a equipe do Furacão Sair trabalhando Wellington domina Lança para o campo de ataque Sai para o campo ofensivo Viu com o Vitinho Vitinho tentou não for Viu com o Palmeiras Marcos Rocha Segura a bola Volta com o Gustavo Gomes Volta ainda mais com o goleirão Everton Zero a zero Torcedor do Verdão Dez minutos da etapa inicial de jogo Campeonato Brasileiro Palmeiras em busca da vitória Vem Rony dividindo Saiu bem do gol Santos Sai trabalhando Sai trabalhando Para a equipe do Atlético Paranense Com o Richard Richard Domina a bola Pode até soltar Preferiu segurar Soltou errado Deu de graça para o Bruno Henrique Palmeiras tem que ser mais rápido Nessa saída Demorou demais Abriu para Gabriel Menino Gabriel Menino Soltou para o Bruno Henrique Não deixou a bola Um deixou para o outro É inacreditável Aí a bola cai com o Patrick Paula O Patrick de Paula Segurou e soltou para o Luan Quando domina a bola Para a equipe do Verde Vai voltar tudo com o Everton Porque está todo mundo Marcado na equipe do Verde A bola volta com o Palmeiras Sempre o jogo do Luan Quando domina Volta o jogo para o Everton Quase a 11 minutos Torcedor do Verdão 0 a 0 Palmeiras e Furacão A bola vai cair com o Rony Rony no mano a mano Vai na corrida Ficou com ele Ah, pelo amor de Deus Chute fraquinho do Rony Para a defesa dos Santos Uma bola que era para drivlar o goleiro Entrar com o goleiro e tudo Inacreditável, né, Brunão? Inacreditável Vai vir o lance agora Você vai ver Acho que até o juiz deu falta Mas, ó Só tocar, meu Só tocar Não precisa Ele está tão desesperado Que ele chutou a bola Ele estava longe do gol ainda A gente só não sabe Se o juiz já tinha apitado também, né Vamos defender o coitado menino Mas faz o gol Mesmo que o juiz Está apitando Fia a bola na rede E tenta tirar essa zica, entendeu? É, rapaz 0 a 0 Vem para o jogo A equipe do Furacão Vinha lateral Para a equipe do Palmeiras Lateral para a equipe do Verde Gustavo Gomes Deixa a bola para ali O Diogo Barbosa cobrado 0 a 0 0 a 0 O Palmeiras enfrentando A equipe do Atlético Paraná Em si Você ligado na turma Do Ameduin Vem lateral Vem para a cobrança Diogo Barbosa Lançou para o campo de ataque A bola cai com o Rony Rony subiu de cabeça Não achou a bola A bola fica com a equipe do Furacão Com o Kelvin Kelvin saiu trabalhando bem o jogo Abriu na meia cancha com o Richard Richard dominou Segurou Soltou o jogo Volta no setor de defesa Com o Abner Abner domina Solta, solta para o Thiago Heleno No círculo central Sem pressa Ninguém marcando o Thiago Heleno Ele tem a bola à disposição Segura, solta o jogo Sai trabalhando de novo A equipe do Furacão Vem para o campo de ataque Vem para o campo O Benquimovinha Volta tudo no setor de defesa Abriu ali o Lucas Halter Abriu tudo com o goleirão O goleirão Santos Sai trabalhando de novo com o Halter Vídeo da grande área Setor defensivo lá do direito Lançou para o campo de ataque Lançou para o Carlos Eduardo Carlos Eduardo Tá a fim de jogo hoje Dominou Segurou Prendeu a bola Solta agora do lado esquerdo Solta para o Abner Abner domina na linha Aqui de 20 gramado Carrega a equipe do Atlético Paranense Solta, solta Vem o jogo para o Wellington Wellington Inverte o jogo Vou a bola Colocou no chão ali O Kelvin no mano a mano No mano a mano Com o jogo Barbosa Ele volta, volta, volta Vem o jogo Aí você trabalhando com o Nicão Nicão segura Volta o jogo Volta lá no setor de defesa Com o Halter Halter segurou Soltou para o Kelvin Inverte o jogo Kelvin Bolão aqui no setor No setor esquerdo Vou a bola para o Vitinho Vitinho dominou Soltou no Abner Abner abriu para o Wellington Wellington segura Volta tudo com o Thiago Heleno Não tem pressa O Atlético Paranaense Thiago Heleno soltou para o Halter Halter segurou Soltou no Richard Richard De volta no Halter Que domina Leva o furacão para o campo de ataque Passa em profundidade Boa A bola Segurou Leo Cittadini Prendeu Segurou Soltou Carlos Eduardo Volta no Leo Cittadini Tem Nicão Abriu para Nicão Dominou Pressionou Na marcação Diogo Barbosa Nicão virou do lado esquerdo Para o Abner Abner abriu no círculo central Para o Thiago Heleno Põe na roda por enquanto O furacão aqui para o Palmeiras O Palmeiras pressiona na marcação Thiago Heleno volta tudo Com o goleiro Santos Não tem pressa O Atlético Paranaense É o estilo do Atlético Paranaense Jogar né Que hoje Eles tocam muito a bola Tocam muito E tocam muito a bola E ainda mais na arena Mas você vê que É um toque de bola Muito lateral Não consegue entrar na defesa Mas o Palmeiras também Não agride para tomar a bola O jogo está bem feio Para falar a verdade Começou feio E vem para o jogo Vem para o jogo A equipe do Atlético Paranaense Carlos Eduardo Tentou o drible Luan matou no peito Lança para o campo de ataque A equipe do Verde Lançou para quem? Para Luiz Adriano Subiu Não acha a bola A bola fica com quem? Com o domínio do Palmeiras Subiu Foi para o Henrique de Paula Subiu Só para a volta Luiz Adriano Teve que sair da área O Luiz Adriano Para pegar na bola Diogenes É esse o grande problema Do Palmeiras E hoje está com quatro Meio campistas É né A gente criticava muito Luiz Adriano né Mas no final das contas Cara eu acho que o melhorzinho Desse time Eu acho que ainda é ele né Inacreditável Sai do mirando O Palmeiras com o Patrick de Paula Abriu para Luan Luan segurou Para a equipe do Verde Faz o giro Não tem para quem tocar Aí pressiona na marcação Carlos Eduardo Luan tentou o passe A bola foi na cabeça Do Léo Cittadini Rapaz Esses lances São perigosos Luan está tentando Uns passes ali Em profundidade É difícil Até porque ninguém apareceu E a bola fica Com o goleiro Everton A meia lua da grande área Vai trabalhar o jogo Para a equipe do Verde O Everton domina Solta o jogo para Luan Luan dominou no setor direito Domina a bola Lança para o campo de ataque Ligação direta do Palmeiras Aí não funciona Fica fácil O corte do Abner E completa O balão para o alto Ali o Richard Lateral Para a equipe do Verdão Cobrar pelo setor direito Bruno Fala aí Para que eu coloco Quatro caras no meio campo Se eu fico dando um chutão É E a ligação direta Não vai servir George Com quatro meio campistas Não é o estilo de jogo Aí não dá nem para criticar E vem Gabriel Menino Cruzou o rasteiro No pé do Thiago Heleno Foi pressionado Pelo Lucas Lima Está fim de jogo Pelo menos o Lucas Lima Pressionou Mas ou é segunda Que ele ganha na pressão A bola fica com o Palmeiras Em Gustavo Gomes Abriu no setor esquerdo Com o Diogo Barbosa Diogo Barbosa dominou Soltou de primeira Boa bola Batou no peito O árbitro pegou falta No Lucas Lima Falta para a equipe Do Palmeiras Cobrar no setor esquerdo O pé do Lutinho Ali Na bandeirinha de escanteio O Lucas Lima Pelo menos se apresentou George Ele tomou uma falta Vou comemorar Pô Lucas Lima Tomou uma falta Inacreditável Rapaz Conseguiu cavar Uma pautinha ali Finalmente São Gerardo São Gerardo Falta no Lucas Lima Aposto que bola Nesse momento 63% Do Atlético 37% Do Palmeiras Vem cruzamento Vem bola dentro Da grande área O Palmeiras tenta ali Surpreender A equipe do Furacão Vem Luan Ou vem Lucas Lima Vem cruzamento Lucas Lima Cruzou Dentro da grande área Subiu Tiago Heleno Fez o corte O árbitro já pegou A falta do Gustavo Gomes Falta O jogo está parado Falta para a equipe Do Atlético Paranaense Cobrar dentro da grande área Não foi nada Eu não daria essa falta Não lança Eu não vi nada Olha lá Nada Nada É que Tiago Tiago Helena Falando demais Disputa Exatamente Exatamente O árbitro errou Mais uma vez Valeu o árbitro Nem para o jogo A equipe do Furacão Vem Santos Lança para o campo de ataque Lançou Segurou Soltou Vem a bola Abriu ali Para o Léo Cittadini Que volta Vem a bola Para o domínio do Kelvin Kelvin lança Para o campo de ataque Para o Nicão Nicão dominou Patrick Chegou dando um balão Para o alto Tirando o suco Lateral Para a equipe do Atlético Paranaense Cobraram 0 a 0 Torcedor do Verdão 17 minutos Do primeiro tempo No campeonato brasileiro Quarta rodada Na Arena da Baixada Vem para o arremesso lateral Vem para a bola Ali o Kelvin Solta para o Carlos Eduardo Falta Falta do Gustavo Gomes No Carlos Eduardo Carlos Eduardo Você sente falta dele Jardim Escavalheiro É Deixa eu pensar Se o senhor Pever o Rony E ver o Carlos Eduardo Eu juro que eu coloco Os dois na balança Juro mesmo Mesma coisa Mesma coisa Falta para o equipe do Furacão Cobrar 18 minutos Passados de jogo 0 a Palmeiras 0 a Atlético Paranaense Ao Campeonato Brasileiro De Futebol É o Palmeiras Em busca da primeira vitória Fora de casa E para quem sabe Embalar no campeonato O Verdão Em busca de mais um título Seria inacreditável Vem cruzamento Vem bola dentro da grande área Inacreditável Porque vem jogando mal Essa é a realidade Vamos torcer Vamos torcer juntos Pelo Verdão 18 minutos Vem cobrança de volta Vem bola dentro da grande área Ou vem de cobrança direta Vem o Nau Cittadini Cruzou dentro da grande área E o toque para fora O Lucas Halter Sozinho Jorge Miscar Valeiro Que ataque perigoso Ainda bem que o cara Cabeceia mal Nossa senhora Que horror de cabeçada Deus do céu Ele cabeceia De olho aberto Não Já tinha Já Já tinha Ele para o espaço O árbitro levantou a mão Porque errou Realmente errou Que geralmente Essa bola Ele soca Vamos ver Zero a zero Zero a zero O Palmeiras Tomou um susto Luiz Adriano Matou no peito Ganhou a primeira bola Perdeu a segunda O árbitro pega a falta Falta A verdade é que o Palmeiras Está mal no jogo Hein Jorge Quase 20 minutos O Palmeiras não cria Não joga futebol O jogo é ruim para os dois lados A gente pode falar Muito mal do Palmeiras Mas também tem que falar Mal do Atlético O Atlético também não fez nada Jogo horroroso De assistir Para quem assistiu Bayer Assistiu PSG É horroroso Mas o mais impressionante Para comparar Alguns deles jogam futebol A gente tenta jogar futebol É outra coisa O mais impressionante Que nem o Lucas Lima Estou vendo aqui na tela Eu não posso nem falar mal Do Lucas Lima Ele está até tentando Alguma coisa Mas você vê Que a bola Fica passando por cima Da cabeça dele Não tem nem como Criticar o cara Está tudo errado O sistema Entendeu Vamos ver Se dá 20 minutos Vamos ver Desses 25 Se sair alguma coisa 20 minutos Zero a zero Lateral Para a equipe do Furacão Cobrar se machucou Ali o Thiago Leandro Chega como um louco Na trombada E ele se machucou Sozinho Lateral Para a equipe do Verde Cobrar o Marcos Rocha Vem para a bola Vem para o Marcos Rocha Gabriel Menino Pede a bola Está na marcação dele O Abner Vem o Marcos Rocha Cobra o lateral Joga para o campo de ataque Procurando ali O Lucas Lima Subiu de novo O jogador do Atlético O Thiago Leandro Olha o Thiago Leandro Cara Eu conheço o Thiago Leandro Ele é assim Estabanado Mas ele cortou a bola E o árbitro Falta que não foi De novo Também achei que não foi O Thiago Leandro Tadinho Ele Tadinho Palavra feia Mas o Thiago Leandro Era tudo para dar certo Ele Ele é um pouco Estabanado Ele tem um bom Uma chegada de bola Ele tem bom tempo Mas ele é meio Estabanadão Cara E aí que arrebenta ele Lembra o campo de ataque Vem para o jogo Abner para a equipe do Atlético Solta bem a bola Para Carlos Eduardo Matou no peito Colocou a gorduchinha no chão E volta o jogo Sai com o Wellington O Wellington domina Abra o jogo para a Halter Lucas Halter domina Tem o Kelvin Pelo setor direito Soltou bem a bola Para a Kelvin Kelvin dominou Soltou para a Nicão De costas para o gol Fez o giro Passou de dois jogadores Do Palmeiras Volta o jogo No Thiago Leandro No círculo central Domina a bola Para a equipe do Atlético Paranaense E abre o jogo Para o Abner Abner dominou Segurou Soltou bem o jogo Volta a bola ali Com o domínio da equipe do Atlético Com o Vitinho O Vitinho volta para a Abner Que volta para o Thiago Leandro Não tem pressa O Atlético Paranaense Até porque o Palmeiras Não agride Nem na marcação Nem no futebol E vem para o jogo A equipe do Curacão Vem de novo o Thiago Leandro Solta bem a bola Soltou mal O Thiago Leandro O Marcos Rocha dividiu O Gabriel Menino Também falta Falta para o Palmeiras Cobrar O jogo está parado O Léo Cittadini Tentou carregar E aí a bola vai sair Arremesso manual Para a equipe da Sociedade Esportiva Palmeiras Torcedor do Verdão 21 minutos de jogo O jogo é horroroso Zero para o Palmeiras Zero para o Atlético Paranaense Está trabalhando Aposta de bola A equipe do Verde Vem Gustavo Gomes Gustavo Gomes Segurou Soltou a bola Para o Lucas Lima Lucas Lima Viu no setor direito Para o ano É bom passe Deu de graça A bola para o Abner E a volta para o Thiago Leandro Segura aposta de bola A equipe do Atlético Paranaense Está trabalhando Vem o jogo Fracão De novo com o Thiago Leandro O Thiago Leandro segurou 22 minutos Olha lá O Palmeiras na crise O Thiago Leandro Não tem pressa nenhuma Está inacreditável Que joguinho Está aí para o jogo Sai trabalhando O Carlos Eduardo Vem a equipe do Atlético O Carlos Eduardo Perdeu a bola Para o Marcos Rocha O Marcos Rocha segurou Soltou a bola ali Para o domínio do Bruno Henrique Bruno Henrique volta O jogo Sai trabalhando Aposta de bola com o Luan Luan lança O Palmeiras para o campo de ataque Buscando o Luiz Adriano E o Thiago Leandro Ganha mais uma pelo alto Ligação direta O Jorge já falou Não vai adicionar Aí o Gustavo Gomes O árbitro vai dar Escanteio Primeiro escanteio do jogo Escanteio Para a equipe do Atlético Paranaense O Carlos Eduardo E Gustavo Gomes Brigando pela bola O Gomes queria falta Foi nada né Jorge É escanteio É escanteio Sem problema nenhum E o Carlos Eduardo Joga em uma posição Que jogou inclusive Até no Palmeiras Que é centroavante mesmo Só que ele Gira Ele é móvel Joga mais que o Rony Joga mais que o Rony Escanteio Para o Furacão Vem bola dentro da grande área Corta Tira o setor de defesa Do Palmeiras Luiz Adriano Ajudando ali E cortou Para a equipe do Verdão É outro escanteio Para o Furacão Segundo seguido Vem bola dentro da grande área Vem para o Atlético Paranaense Vem para o jogo O Palmeiras se segura Vem bola dentro da grande área De novo Cruzamento do Abner Jogou lá dentro Subiu Cortou o setor de defesa Do Verde da bola Caiu com o Rony Rony partiu Para o contra-ataque Opa Falta no Rony Vai pintar o primeiro Cartão amarelo Do jogo Cartão amarelo Para o jogador Do Atlético Paranaense Falta dura No Rony Falta duríssima No Rony E o árbitro Deu cartão amarelo Para a equipe Do Atlético Paranaense Me parece Ali o Léo Cittagini Já já eu confirmo O cartão amarelo Da equipe do Furacão O jogo está 0x0 A falta foi para cartão E o Rony ia disparar Com a bola Ia disparar Ele tem muita velocidade Na verdade A única coisa que ele tem Mas foi falta Cartão Tudo certinho O juiz fez direitinho Cartão para o Kelvin O lateral direito Da equipe do Furacão A bola cai com o Palmeiras Vem para o jogo A cabeçada do Marcos Rocha Fez o giro lindo Da jogada ali do Luan Luan soltou para Bruno Henrique Deu um tapa para Luiz Adriano Encontrou o Lucas Lima Lucas Lima Dominou Segurou Não tinha ninguém para jogar Aí ficou difícil Esperar a falta E veio o Lucas Teve que fazer a falta nele Falta para o Palmeiras Cobrar 24 minutos Torcedor do Brasil Zero para o Palmeiras Zero para o Atlético Paranaense Realmente o Lucas Lima Teve que proteger a bola Porque ninguém passou Para ajudá-lo Né? Jorge Nise Aí fica difícil É isso que eu falo Não dá nem para criticar O Lucas Lima Quem joga perto dele E vem para o Almeiras Vem, jogou para a Bosa Sai trabalhando com o Gustavo Gomes Quase 25 minutos Torcedor do Verdão Quarta rodada do campeonato Campeonato Brasileiro Em Curitiba Na Arena da Baixada Está sim Zero para o Atlético Zero para o Palmeiras Atlético e Paranaense E Palmeiras Nenhum chute no gol Nem no Palmeiras Nem no Atlético É bizonho, cara Inacreditável Lateral que o Kelvin Vem para a cobrança Olha o Luxemburgo A cara do Luxemburgo De preocupado Muito preocupado O treinador do Palmeiras O Luxa Olha lá Olha lá O Luxa não gosta Do que vê, Jorge Nise A gente também, né? A gente também A gente não gosta, né? Na verdade o jogo é muito Olha, posso dizer que foi um dos piores jogos Que eu já assistia Os 35 piores primeiros jogos que eu já vi Mas o outro time está ajudando também, né? Deus do céu A bola não corre, cara A bola não corre Se quiser a gente fica conversando Vamos conversar em você, Bruno Está aqui Fica te preocupando O time de meta não aconteceu nada Vou falar para o nosso Nosso ouvinte Nosso telespectador Vamos ficar conversando Vocês querem falar sobre o quê? Fala aí no YouTube É, cara A gente conversa Porque o jogo Está horroroso Não acontece nada Não acontece nada Não tem chute no gol Não tem passagem Não tem... O Palmeiras não ataca O Atlético não ataca O jogo está feio Falta para o Atlético No setor direito Vem cobrança ali Para a equipe Do Atlético Paranaense 26 minutos Do primeiro tempo Posicionado para a bola ali O Kelvin O lateral da equipe do Furacão Vai apitar o árbitro Zero a zero O árbitro foi conversar ali Com o Everton Foi conversar com alguns jogadores Do Atlético Paranaense Do Palmeiras Antes da cobrança Kelvin posicionado Vem cruzamento Dentro da grande área Tiago Heleno está lá dentro Ele é perigoso Cruzamento lá dentro Subiu Gustavo Gomes No escanteio Escanteio para o Atlético Paranaense É o quarto do Furacão Seguidamente Quase O Atlético tenta Na bola parada O Palmeiras se segura 27 minutos de jogo Zero a zero É o trescanteio Vem para a bola parada De novo a equipe do Atlético Cruzamento Dentro da grande área Sai do gol De soco O árbitro falou Que a bola fez um arco A bola saiu Tiro de meta Para o goleiro do Palmeiras Tiro de meta Para o goleiro Everton Zero a zero A camisa do Everton É bonita, hein, Jorge? Na hora mesmo Bacanona mesmo Mas está muito mais bonita Do que o jogo Porque o jogo está Muito mais O jogo está amoroso O Everton está com um uniforme Espetacular Estou com vontade de comprar Essa camisa do Everton É muito bonita Torcedor do Palmeiras Quem não está vendo o jogo Depois procurem aí Nas mídias sociais Procurem Nos melhores momentos Quando você for acompanhar Rapaz Que bela camisa Do goleiro do Palmeiras Também na vem Lucas Lima Dá um tapa Na bola escorregou E tu Rony A bola cai com Kelvin Kelvin lança Para o campo de ataque Para Nicão Nicão domina O Patrick encosta na marcação Vem para o Manamano Nicão soltou de primeira Boa bola para o Léo Cittadini É outro escanteio Vai um atrás do outro Agora o escanteio Para o Atlético Paranaense Tenta jogar O Atlético Paranaense É, eu falei É, eu falei Que o jogo estava ruim Ninguém estava jogando Era para o Palmeiras acordar Não o Atlético É Vem bola dentro da grande área O Atlético falou O Palmeiras não vem Eu vou Vem cruzamento Vem bola dentro da grande área Vem outra vez o Kelvin Posicionado Cruzou dentro da grande área Subiu o Luiz Adriano Ajudando no setor de defesa Outra vez Corta o atacante Do Palmeiras Vinte e oito minutos Torcedor do Verdão Deram para o Palmeiras Deram para o Atlético Paranaense Nenhum chute A gol Do Palmeiras Até agora no jogo Lança para o campo Também está ali Deixa para mim Que eu bato Lateral Lateral Já cobrado Sai trabalhando Aposta de bola A equipe do Furacão Vem para o jogo Tem a aposta de bola Ali o Léo Cittadini Voltou com o Thiago Eleno Thiago Eleno segura Volta o jogo No setor de defesa Todo mundo que joga Com o Atlético Paranaense Pressiona a saída de bola Porque sabe que eles fazem Isso aí Toca de um lado Para o outro E o Palmeiras Do Luxemburgo Não faz isso Inacreditável Inacreditável Não está Está difícil A gente tenta Ter um ânimo Todo jogo É uma nova esperança A gente não vê evolução Inacreditável É horroroso O Palmeiras não marca Ele espera o Atlético Parece que gosta Desse 0x0 Falta ali No Nicão O jogo está parado Falta para a equipe Do Atlético Paranaense E cobrar Vem para o jogo Sai trabalhando Aposta de bola Bola no campo De ataque Diogo Barbosa Fez um forte Para a equipe do Verde Diogo Barbosa Tenta chamar Os jogadores Do Palmeiras Lateral Para a equipe Do Palmeiras Do Atlético Sobrado E vai pedir alteração Nicão Nicão ali Fez um movimento Pediu alteração Parece que machucou Não vai dar É um jogador Importante Para o Atlético Jorge É Dizem as más línguas Que o Luxemburgo Está querendo ele Pelo visto Dançou Isso aí já era Não vai dar É Olha lá O Nicão Está preocupado Colocou a mão no joelho Pediu alteração O Nicão Não dá para ele O Nicão pede alteração Vai sair o jogador Do Atlético Paranaense O médico foi lá conversar com ele E já já vai entrar Outro jogador Na equipe do Atlético Me parece o Geovânio 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 né cara Deixa eu falar um pouco Do Geovânio Fala Esse menino Ele tinha Ele tinha pinta de craque Cara Dava a impressão Que esse moleque Ia explodir Não sei o que aconteceu Não deu nada 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 Ele foi para a Europa Não aconteceu também A gente foi para a China Aconteceu E aí veio para o Flamengo O Flamengo contratou Não deu certo E agora está no Atlético Paranaense O Geovânio Que vai entrar no lugar Do Nicão Do Nicão Está sentindo ali A contusão Não vai conseguir Continuar O atacante da equipe Do Furacão Mas a gente está jogando Nada Então não dá nem Para comer o rádio Não E me lembrou Sabe que jogo Quando o Fluminense O Fred saiu O time melhorou Olha Eu vou falar para você Uma coisa Bruno Agora que o tempo Está um pouco parado Se me falassem Seis meses atrás Que o Palmeiras Estava nessa draga Eu ia dar risada Na casa do cidadão Não Eu também cara E parece que os jogadores Não estão a fim De jogar a bola O Palmeiras Não consegue trocar passos O Palmeiras Não consegue Movimentar Os seus jogadores O Gabriel Menino E o Patrick Que dava a velocidade Na equipe do Palmeiras Já perderam Essa velocidade Mas por que? Pediu para eles Cadenciar o jogo E olha E jogar cadenciado Não dá hein Mas por que? Porque aí vem A culpa do Filipão Nessa questão Filipão Olha aí Do Vanderlei Nesse ponto Coloca o Menino No lado direito Espertado Para dobrar Com o Marcos Rocha E aí não consegue desenvolver nada Entendeu? Aí ele faz só Movimentação lateral No meio campo Queima o menino Sabe? Também acho O Atlético O Atlético O Paranaense Dominou Vitinho Caquegou Bem Luana A marcação tirou A bola cai com o Palmeiras Domina a poste de bola A equipe do Verde Esperou a falta e veio Falta para o Palmeiras cobrar Falta no Gabriel Menino Vem para a cobrança A equipe do Palmeiras Zero a zero Você ouviu o nome do Bruno Henrique No jogo, Jorge? Eu ouvi de perder na bola Agora, hein Perdi de perder na bola Henrique também Está numa atiriça, meu irmão Não dá, hein Hoje eu estou corneta, cara Não estou aguentando E sai o Palmeiras Vem para o jogo Bola enfiada para o rolo Em profundidade E corta, Lucas Halter Tira seu foco Para a equipe do Furacão Lateral para a equipe do Palmeiras Descobrar Vem, Palmeiras Tenta vir o Verdão O torcedor do Palmeiras Deve estar xingando Eu, se eu estivesse assistindo Não estivesse narrando Rapaz, o xingamento Estaria sendo grande agora Lateral para a equipe do Palmeiras Vem para o jogo Diogo Barbosa Cobre ao lateral para o Verde Solta para Rony Rony para Diogo Barbosa Voltou para Rony Tenta tabelar Bola falta Falta do Atlético Paranaense Cartão amarelo Para o jogador do Atlético Falta do Wellington Falta do Wellington No Diogo Barbosa Tomar cartão amarelo O árbitro Marca a falta do Wellington E já aplica o cartão Diretamente Vamos ver o que o Wellington Fez aqui Chegou na marcação Deu sem bola Deu sem bola Deu sem bola Deu sem bola A porta é para cartão É amarelo Posso até ousar Esse cartão é laranja Ele não é um vermelho Mas não é só amarelo Não Foi sem bola Ele deu sem bola Para mim Se ele quisesse Poderia expulsar Mas o amarelo Já caiu bem para o Wellington 34 minutos Torcedor do Verdão 0x0 Palmeiras e Atlético Na Arena da Baixada Em Curitiba Vem cruzamento Vem bola Dentro da grande área O Verdão tenta a primeira vitória No Campeonato Brasileiro Para entrar de vez na briga Porque se demorar demais Para entrar Alguém distancia E fica difícil pegar Vem cruzamento Dentro da grande área Corro Talcão Kelvin É outro escanteio Escanteio para o Palmeiras É o primeiro escanteio Do Palmeiras no jogo Com 34 minutos Do primeiro tempo Inacreditável Vem bola dentro da grande área Vem Palmeiras Vamos ver se sai alguma coisa Saiu alguma coisa Contra o Goiás Na bola parada Com o Gustavo Gomes Posicionado o Lucas Lima Para a cobrança do corner Cruzou dentro da grande área No segundo Pau Tiavelino Tirou A bola volta para o verde Com o Diego Barbosa Arruma a casa Solta para o Marcos Rocha No círculo central Marcos Rocha lança Lançamento para o Rony Rony dominou Colocou no chão Tem ali o Palmeiras O Rony preferiu levar Bate para o gol Espalma Espalmou o Santos Parece que ainda Teve desvio No Gustavo Gomes Que paulada O árbitro deu falta Deu impedimento Do Gustavo Gomes Mas uma grande jogada Do Rony A primeira dele Com a camisa do Palmeiras Eu diria A gente pode dizer Que a primeira jogada Do Rony No Palmeiras Foi essa Ele acertou Cara Acreditável Rony Você acertou Sua primeira jogada Mas para chegar Perto do Dudu Você precisa comer Muito arroz e feijão Falta muito Vem para o jogo O Palmeiras Sai tabelando A equipe do Verde Bruno Henrique Vamos ver se acorda Com essa jogada Do Rony Diogo Barbosa Tenta o cruzamento Kelvin Tira o sufoco Para a equipe O Atlético Vem Abner Domina a bola Para a equipe O furacão Você trece Falta tudo No goleiro Santos Na marca penal Santos domina Lança para o campo De ataque Abriu o jogo Para Kelvin No setor direito Kelvin já foi errado De graça A bola para o Palmeiras Rony perdeu Para o Kelvin Facilou Bola no campo Ofensivo Vai ter que sair Everton Sai do gol O Rony quase Dá um gol Para os caras Mas deixa eu falar Uma coisa Mas eu vou falar Uma coisa O pô não foi Do Rony agora não Ô Diogo Barbosa Você toma a bola E vai jogar Para frente Joga para o lado Vai para a segurança Você quer jogar para frente Com o cara marcado Você é maluco Tá difícil Vem para o jogo A equipe do Atlético O Paranense Sai trabalhando a bola A equipe do furacão Vem para Abner Abner dominou Segurando a linha Aqui de videogramado Tem um L Então pedindo Ele preferiu voltar No Thiago Heleno Sobe Rony Marca lá cara Tem que marcar lá em cima O Atlético Paranense Vai ficar tocando a bola Até amanhã Impressione o Palmeiras Fica atrás da linha da bola Não dá E vem para o jogo Carlos Eduardo Dominou O Patrick encostou na marcação Ele errou o passe O Caio dos Eduardo Aí a natureza cuida Não precisa marcar Segura a bola Para a equipe do Palmeiras Faz o giro Linda jogada Do Gabriel Menino Soltou a bola Para Luiz Adriano De primeiro Abriu para Bruno Henrique Bruno Henrique Soltou para Rony Rony segura a bola Tem a soltar Corrêa para a equipe do Verde Domina a equipe do Verdão Três em cima do Rony Vai ter que soltar rápido Voltou a bola Soltou bem A bola para Diego Barbosa Abriu de novo Para Gabriel Menino Se movimenta mais no jogo Voltou para Patrick Paula Patrick Volta E tem outro detalhe Você não vê Uma triangulação Você não vê Você não vê A bola estava na esquerda Lá Os jogadores estão até armados Ninguém faz Ninguém põe a bola para frente Prefere voltar Todo o lance Pô cara Sempre fica difícil Torcer Lateral Cobrado Vem para o jogo Sobe de cabeça Subiu ali O Marcos Rocha Cortou para a equipe do Verde Lateral Para a equipe do Furacão Cobrado Vem para a bola De novo ali O Abder Não tem pressa nenhuma 38 minutos Lança para o campo ofensivo Vai ter que subir de cabeça Não subiu A bola cai com o Palmeiras O árbitro vai marcar Falta Não Você vai deixar O jogador Do Palmeiras Em vez de deixar a bola Os jogadores do Palmeiras Ficam arrumando confusão Aí o Lucas Lima Vai ter uma bronca do árbitro Deixa a bola E segue o jogo E domina a equipe do Furacão Sai com a bola ali O Richard Voltou tudo com o Lucas Halter Voltou com o Goleirão Santos O Palmeiras tenta pressionar Sai aí Aí que tem que marcar A saída de bola Agora sim Tá vendo É só fazer isso Que dá jogo O Palmeiras ganha a bola Finalmente entenderam Como é que tem que marcar Olha o Tênis Moraes Enquanto muitas linhas Por que? Por que sim? Se estiverem no elenco Luxemburgo fará o rodízio Com esses pés de rato E a base fica de fora Lamentável Concordo, Denis Concordo Tem que pôr a base Não, eu tenho um detalhe Nesse lance O Atlético também Tá jogando mal Nós estamos jogando mal Segue aí, Bruno E vem Palmeiras Dominou Diogo Barbosa Soltou a bola pra Rony Rony domina Aí de costas pro gol Ele volta o jogo Pra Patrick de Paula O Patrick dominou Perdeu Domínio Lateral Lateral Pra equipe do Atlético Paranaense Cobrar O Bruno Olha o Salvarone Isso que Gabriel, o Silvio e o Wesley Tem que entrar Pra ver se melhorou alguma coisa Concordo, hein Todo mundo pedindo a base, Jorge É, porque não tá Tá dando raiva de ver Mas na verdade é assim A gente também tem que entender O seguinte O Palmeiras tá jogando muito mal Mas o Atlético também tá Então, peraí Vamos aproveitar isso Alguém tem que entender isso Que eles também não tão jogando bem Tem que aproveitar Se o adversário tá jogando mal Tem que aproveitar, pô O Aldo O Aldo Roberto Stefano Gente, que coisa ruim 38 minutos Apenas um cruzamento E nenhum chute a gol Meu Deus Teve um chute, Aldo O chute do Rony Só que o Atlético Então não conta Falta pro Palmeiras cobrar Já cobrada Vai dominando a bola Lucas Lima É possível que ele não vai colocar A molecada no segundo tempo Não é possível Vai dominando a equipe Põe o Gabriel Silva Põe o Esteves Põe o Wesley E mostra pros caras A molecada começa a correr Vai falar assim Pô, a molecada tá correndo Se a gente não correr Ele senta E vem pro jogo A equipe do Atlético Léo Cittadini Dominou Soltou pra Carlos Eduardo Inverteu o jogo Pra Vitinho Boa bola Vitinho dominou Linha de fundo Pressionando a marcação dele O mano Aí volta o jogo Volta errado Deu de graça pra Gabriel Menino tá caído no chão Falta Falta pro Palmeiras cobrar Falta pro Verde 40 minutos Torcedor do Verdão Zero pro Atlético Paranense Zero pro Palmeiras Na quarta rodada Do Campeonato Brasileiro O Palmeiras ainda não venceu Clubs da Série A Na temporada E ainda não venceu No Campeonato Brasileiro Vai dominando Vem pro jogo ali O goleiro do Palmeiras Lança pro Campeonato E o Everton Lançou e procurou O Gabriel Menino Dois em cima dele Ele tentou o passe Não deu O Thiago Heleno Outro balão Nossa senhora Que jogo horroroso A bola cai com o Gustavo Gomes Alguém põe no chão E o Everton pôs no chão Colocou a casa em ordem E vai pro jogo Pra Atlético Paranaense Abre o jogo Pra Vitinho Vitinho domina Solta o jogo Abre a unha Bola pra Abner Abner dominou Segurou Prendeu Ninguém no Palmeiras encosta Todo mundo trotando Aí fica difícil Aí Thiago Heleno Thiago Heleno volta o jogo Solta pra Lucas Halter Halter domina Abriu pra Kelvin No setor direito Kelvin impressionado pelo Rony Passou como quis do Rony Soltou errado Deu de graça Pra Diogo Barbosa Que abriu pra Luiz Adriano Palmeiras tenta triangular Boa bola Boa bola pro Diogo Barbosa Ninguém na área Cara Inacreditável Os caras vão esperar Até quando O Diogo Barbosa Declou a bola até onde Impressionante Vem o Atlético Paranaense Domina Giovani O campo ofensivo Dominou Fez o giro Passou de dois Pode até bater Na marcação O Luiz Adriano Tomou a bola Fica com o Patrick Falta pro Rony 42 minutos Um contra-ataque O Palmeiras não foi com ninguém Só com o Diogo Barbosa Inaceitável Não Inaceitável E depois Quem vai marcar As costas Do Diogo Barbosa É o Luiz Adriano Quer dizer Tá tudo errado Parece um time de Barça Inacreditável Palmeiras No Minabola Vem o Luan Solta o jogo Abriu ali No setor Direito com o Gabriel Menino Fez passagem Aí dá jogo Gabriel Menino Fez passagem Lindo a jogada Linha de fundo Vai cruzar Escanteio Tem que jogar com ele Põe no moleque Que pelo menos ali Tem jogo O Diogenes Que o resto Tudo morto É O Luxemburgo Eu acho que vai ter que Pôr os moleque Não tem jeito Não tem jeito E depois vende Permuta Faz o que quiser Com o resto do elenco Tem Palmeiras Com o Marcos Rocha Soltou em profundidade Uma bola pra matar No peito Ele deixou passar E a bola saiu Pra linha de fundo A gente fala A gente fala muito mal Do Marcos Rocha Também Mas também quando ele acerta Ninguém ajuda Inacreditável Não é possível A bola certinha Bonitinha Pra só fazer o que quer O cara deixa a bola Passar dele Olha o que ele fez Olha o que ele fez Domina Vem pro jogo A equipe Atlético Paranaense Setor direito Romina Geovânio De costas Vai esperar a falta Não veio a falta O Geovânio passou Do Diogo Barbosa E aí veio a falta Do Diogo Barbosa No Geovânio O jogo tá parado 43 minutos Vai terminar o primeiro tempo Daqui a pouco Primeiro tempo Pra esquecer Jorge Eu diria Primeiro tempo Pra esquecer E se tira Pra esquecer Né Mas calma Vai acabar o primeiro tempo Espera aí Vai sobrar Até pro Papai Noel Vai terminar o primeiro tempo 44 minutos Torcedor do Palmeiras Olha a cara Do Fábio Lott Amigo Tá feliz Vou fazer o que né Nossa É uma soreca Não deu E a gente falou Que ia ser difícil Ter um jogo pior Que o Goiás Mas a gente Tá vendo Um pior Que o Goiás Nossa Não tem nada Não acontece nada Fábio O Palmeiras não cria Não tem uma jogada Não tem nada Agora ele vai tirar O Lucas Limba Vai pôr o Scarpa Ou o Rafael Veiga E vai continuar a mesma coisa Ele não põe Ele vai pôr os mesmos E aí os mesmos Não resolve O problema do Palmeiras Não resolve Não adianta Inacreditável Eu tô com vergonha De ver um futebol Medíocre desse Vem pro jogo Equipe do Atlético Paranaense E sai trabalhando Sai trabalhando A bola com o Moreiro Santos Santos trabalhou Soltou no campo ofensivo Pra Geovânio Geovânio vai ficar com a bola Não preferiu a bola Sair em lateral Lateral Pra equipe do Atlético O Paraná ia ser cobrado Quarenta e cinco Sabe quantos chutes No gol das duas equipes? Nenhum Nenhum chute Moacir Silva Que jogo feio galera Time sem alma Sem nada Moacir Sem alma Sem tática Sem jogador Sem fibra É inacreditável Palmeiras Três minutos O árbitro quer três minutos ainda Eu terminava com quarenta e cinco Cravado Três minutos Já cresce Ele quer três minutos De sofrimento Cara Acaba logo com isso Pelo amor de Deus É uma vergonha Isso É uma vergonha Domina Vem pro jogo A equipe Do Atlético Olha a cara Do André André Você que viu Noventa e três Noventa e quatro Eu vi setenta Setenta e quatro Eu vi André Olha assim Olha assim Tem algumas coisas Por exemplo Que A gente tem que falar Eu assisti a base do Palmeiras O Gabriel Menino Nunca jogou de auxiliar De lateral direito Tão pouco de ponta direita Então assim O Gabriel Menino Ele tá se prejudicando Porque ele tá numa posição do campo Que não existe pra ele Na base era o Gabriel Menino O primeiro volante O Patrick de Paula Era o segundo volante Era o homem que saía E assim Tanto o Bruno Henrique Tá sem função nenhuma no campo O Bruno Henrique tá passeando em campo Passeando Andando em campo O Patrick de Paula Tá ficando O Patrick de Paula Tá ficando Sobrecarregado E aí veja bem O Luiz Adriano Coitado Nem sujou o uniforme A bola não chega nele Não chega nele Não chega porque O campo ainda existe E a bola não dá nem pra culpar O Lucas Lima Os volantes Os três volantes do Palmeiras Não fazem a bola chegar Nada Os laterais não saem pro jogo Não Os laterais não saem Os laterais não saem pro jogo Os laterais não saem pro jogo Os laterais não saem pro jogo É no jogo, gente Então quer dizer Olha Ó, 46 A gente tá conversando Aqui não aconteceu nada Não, e vai acontecer E não vai acontecer, gente É, lamentável Parece que o desafio é o galo Isso aí Desafio é o galo É melhor que isso aí É tristeza, cara Tristeza 47 minutos A gente tá conversando Não terminou o primeiro tempo ainda O Palmeiras joga um futebol Horroroso No meio da transmissão Eu falei pra você, Bruno Pede pro pessoal do YouTube Falar o que quer conversar com a gente Que a gente bate papo Porque jogo não tem, cara Não tem jogo Não dá receita de bolo De salgado De pastel Sei lá Porque futebol É um absurdo A distribuição do time do Palmeiras Em campo É uma Roubou a bola O que que vão fazer? 3, 4 O Atlético correndo de cota Não chega ninguém Na direita Olha o lateral É impressionante 3 dias 3 dias pra chegar Olha lá Ninguém sozinho Se vira Se vira Olha o Lucas Lima Olha o Lucas Lima Cadê o jogo bagosa? Não sei O que eu falava? Não chega Era pro filme O passe lateral dele Aquele jeito Gente É futebol association Meu Sozinho não se joga bola Não se joga bola Não tem uma tribulação Não tem nada É impressionante Não tem Não tem tribulação Vamos ver se sai Alguma coisa Acaba logo isso Pelo amor de Deus Mete a cabeça na bola Olha o cruzamento Não dá O cara erra Cruzamento Não tem coisa fundamental Do futebol Zero pro Palmeiras Zero pro Atlético Olha a Bia Lugó Calma gente Não se desespere Amanhã tem o São Paulo Que joga igualzinho Eu quero falar 2 minutos Eu quero falar 2 minutos O futebol brasileiro Tá uma piada Mas o Palmeiras Que é o time que a gente torce Que a gente tá narrando Tá pior do que a piada É péssimo Não tá Eu quero falar 2 minutos O armador do Palmeiras É o goleiro Já perceberam isso? Não se vê O armador do goleiro O armador do Palmeiras É o goleiro A bola passa mais no pé dele Do que no meio O Bruno Henrique Não existe em campo Figura nula em campo Ele jogou bem Não jogou mal Não existe em campo Gabriel Menino Já volto eu Sigam aí Nesse intervalo de jogo Volto em 1 minuto Gabriel Menino Numa posição que não existe De auxiliar de lateral Ou de ponta direita Não existe Não existe Essa posição do Gabriel Menino Ou ele traz o Gabriel Menino Pro meio Que é onde ele joga Ou ele vai continuar Enterrando o Gabriel Menino Tá se enterrando Cada jogo que passa O Gabriel Menino Tá se enterrando mais ainda Mais ainda O Lucas Lima Ali perdido Sozinho Não tem apoio Porque por que O Meia não consegue jogar sozinho Porque os laterais Não dão opção Você não vê uma ultrapassagem Você não vê o Marcos Rocha Você não vê o Diogo Barbosa Você não vê o Rony abrindo Triangulando Descendo pelo lado esquerdo Lucas Lima Diogo Barbosa E o Rony pra triangular Você vê os jogadores espaçados Cada um no seu canto Falando Eu tô aqui Se quiser toca a bola em mim Então assim É um time Que não se agrupa É um time que não triangula É um time que não se desloca É um time preguiçoso Assim Eu não sei mais o que falar Não dá mais o que falar Vai trocar cinco de novo No intervalo Não tem condições Cara Quem que vai jogar nesse time Quem é que joga nesse time Parece que é um time Que tá Tá ermo Tá ermo O Palmeiras tá ermo Vai lá Vai lá Diogo Eu vou falar durante dois minutos Na verdade isso aí Passei a minha abertura Mas como eu tive um probleminha Não teve como É Eu Rogério Lugó Fábio André Enfim Todo mundo que tá aqui Faz isso com muito amor Faz isso com muito amor Tá Quem assiste a gente Assiste com muito amor Né Só que o torcedor do Palmeiras O Palmeiras não merece isso Ele não merece isso Eu não mereço isso O Lugó não merece isso O André não merece isso O Fábio não merece isso O Bruno não merece isso Sabe Nós Eu sou um cara que eu tenho 44 anos Eu passei toda a fila Só que na fila ao menos Você tinha muitas equipes Que tinham um bril Que tinham vergonha na cara Em 86 Quando eu perdi o título Para o Inter de Guimeira Que eu já tinha Nada mais Nada menos que 10 anos de idade Os caras ficaram tristes De ter perdido aquele título Perdemos o título de besta Por vários erros Que a gente pode até conversar E vocês até Sabem mais do que eu Mas eles tinham um bril Tinha um bril Aquele time de 92 Que tomou a chacoalhada São Paulo Na final do Paulista Tinha abril O Mazinho pediu desculpa O Mazinho em 92 Pediu desculpa Para a torcida do Palmeiras Ele falou Eu voltei numa posição Com algo que eu não estava jogando Joguei mal Entreguei o Palmeiras Ele falou Mas 93 vai ser diferente Ele pediu Não sei se vocês lembram disso O Mazinho pediu desculpa Para a torcida do Palmeiras Olha a diferença Agora não dá O que o Jorginho falou para nós Diógenes Diógenes O que o Jorginho falou para nós Falta o que? Vergonha na cara Vergonha na cara Caráter Eu estou tão decepcionado Tão decepcionado Com o Palmeiras Que a gente vem com toda esperança Agora vai Agora a coisa vai melhorar A gente vê um primeiro tempo Que não chuta uma bola Para o gol Que eu posso dizer Que o melhor em campo Foi o Lucas Lima Para você ver Que uma coisa foi feia Meu Deus Entendeu? Eu acho que existem Vários fatores Que estão dificultando isso Jogadores descompromissados Que não estão preocupados Que não querem nem saber do Palmeiras Eu vejo um técnico perdido Dominado pelo vestiário Que não sabe o que fazer No final do contexto E vejo uma diretoria Omissa Omissa Ninguém desce na mirosca Do vestiário E dá uma bica No portão Fala Meu E aí? O que eles vão fazer? A gente não vê isso Eu acho que só tem uma explicação Será que esses quatro meses de parada Os caras ficaram comendo feijoada Lasanha Porque assim É o único Porque assim É todo mundo ruim Não se salva um Se salvasse Pô, não é possível Que tenha os 22 Porque entra um Sai outro E não melhora nada Será que esses caras Ficaram comendo feijoada Nesses quatro meses? Porque assim Não é possível É muito cara ruim E me admira assim Será que os 11 Os 22 Tem falta de vontade? Fica meio que Inaceitável Ou não treinaram Ou ficaram jogando videogame Nesses quatro meses aí De pandemia E aí voltar E agora pra adquirir ritmo Vai demorar um certo tempo mesmo Porque é muita ruidade Gente Assim É muita Estão apanhando da bola É uma coisa que não é Não é normal Isso de um jogador de futebol A impressão que dá É que o Palmeiras Botou exercício pros caras E os caras ficaram jogando videogame Não é possível Ter uma qualidade técnica Tão ruim Como tá o time do Palmeiras É inteiro Não tem um que se salva Um Se a gente falar um O Rony na saída Do intervalo Falou o seguinte Nossa equipe está criando Falta mobilização Para chegar No terceiro do campo Para conquistar Criando o que, gente? Além de tudo O cara veio pro jogo, mano Ajuda aí No mínimo No mínimo No mínimo O Palmeiras precisa contratar Um oftalmologista Porque eles estão enxergando Outro jogo Não, no mínimo É um oftalmologista E o Luxemburgo Na declaração Do jogo passado Não sabia nem o tempo Que o Palmeiras Tinha tomado o gol Então assim A coisa tá feia, gente Ou esses caras Esses caras Tão com algum problema psicológico A gente precisa contratar Psicólogo Ao invés de contratar Um meio Um centroavante Um lateral direito A gente precisa contratar Um psicólogo Porque esses caras Não tem a menor condição Os jogadores do Palmeiras Pra triangular Pra tentar incomodar A defesa do adversário Então Não existe contra-ataque Não existe O Bruno Henrique Peça nula No time do Palmeiras Nula Sabe o que é nula? E o Luxemburgo Anulou o Gabriel Menino Quando ele escala Ele lá na ponta direita Aberta O Gabriel Menino Pode sair Porque pra jogar lá É melhor tirar o Gabriel Menino A gente fala Ah, não tiro Não, mas pra jogar Na ponta direita É melhor tirar o Gabriel Menino Não adianta Não adianta jogar Não, não é Se ele joga de lateral Tudo bem Marcos Rocha Não aparece pro jogo Porque tá o Gabriel Menino ali Não aparece Os laterais do Palmeiras Não aparecem pro jogo Não aparecem pro jogo Coisa que quando o Dudu tava O Dudu Sabe o que parece? Jogo de Pebolim O Rony fica fixo na esquerda O Gabriel fica fixo na direita E o Luiz Adriano no meio É o time de Pebolim Do Palmeiras Sabe o que acontece, André? O Palmeiras não tem Uma triangulação Uma jogada Uma aproximação Você não vê um jogador Se aproximando do outro Pra fazer uma tabela É o Pebolim É o Pebolim Vira do lado pro outro É o Pebolim O que que falta? Falta coragem Falta treinamento Falta postura Marcos Rocha não desce O contra-ataque Nenhum O contra-ataque que a gente ama Não existe Os jogadores Esperam no pé Ficam parados Ninguém se movimenta Pra dar opção de passe Não, mas veja no escanteio Não, Bruno Veja o posicionamento do Palmeiras Quando tem uma falta lateral Contra o Palmeiras no escanteio Estão todos na área Não tem um jogador Pra puxar o contra-ataque Um O Rony pegou Sofreu aquela falta Porque ele saiu pelo meio Que era o único jogador Um pouquinho mais avançado Estava na meia lua da grande área Então assim É um time É um time esquisito Olha, a palavra esquisito Pro time do Palmeiras É a que melhor É um time esquisito Esquisito Então, pra mim Bruno Henrique Sem função Gabriel Menino Sem função São dois jogadores Que pra mim Hoje É Hoje Vai ter que fazer As cinco alterações De novo Vai ter que fazer Eu não sei se cinco Porque também não tem Cá entre nós Não tem cinco Pra trocar Pensa bem Aí você fala Pô, o Scarpa Nós vamos ficar mais nervoso ainda O Scarpa tá pensando no Galo O Scarpa tá pensando Em Portugal Terceira divisão de Portugal Quinta divisão da Espanha Eu não sei No que ele pensa Esse cara Mas não adianta Pôr um cara desse E não tem gente Pra colocar Você vai pegar Você vai mudar O Bruno Henrique Pra um Ramires Aí você poderia fazer isso Pra tentar Ter um pouco Mais de mobilidade No meio de campo Mas traz o Gabriel Menino Pra posição dele Que é primeiro volante Traz o Joga com o Cude Paula Como segundo volante Gente Exatamente Se não Você vai queimar Esses moleques O Gabriel Menino Pra mim Vem descendo a ladeira Não Mas ele vai ser vendido rapidinho Então É pra formar caixa Mas é isso mesmo É isso mesmo Como o Fernando Como o Palmeiras Queimou o Fernando E vendeu rapidinho Pra Ucrânia O Fernando O Fernando deita E rola na Ucrânia Então assim O Gabriel Menino Vai embora Que vai fazer dinheiro Então agora A gente vai falar Não vai contratar A gente sabe Que não vai contratar A gente sabe Tem dinheiro Tem 22 milhões Disponíveis Pra em outubro Contratar um meio Em outubro O Papai Noel Já tá indo embora Já tá indo embora Porque Gente Eu também não sei Por que Eu não sei a data Eu não sei o que acontece Tem que esperar Tem que esperar a janela abrir Algo do tipo Mas Meu A gente falou O Lucas O Lucas Tá pelo menos assim Indo atrás Tromando tranco Mas a bola Não chega É o melhor em campo Se acredita Ele conseguiu Ele tá conseguindo Fazer o que a gente pede Que é tocar a bola Em progressão Pra frente Ele deu dois Três tapas Mas cara Ele tá dando E não estão devolvendo Não tem ninguém No meio campo Não tem ninguém O Bruno Henrique É uma estátua Uma estátua Pesando 120 quilos É impressionante Ele tá apertado Não corre Não marca Lito Mas você percebe Que é uma má vontade Cara Não é assim Sabe Não dá mais Sinceramente Eu não sei qual O chacoalhão Você chegou na frase Que eu queria falar Não dá mais Eu não sei qual O chacoalhão a se dar Eu não sei Eu não sei o que fazer A diretoria não tem uma providência A torcida vai ter que tomar Sabe Porque a gente fala de técnico Mas a gente fala Que técnico que vai dar jeito nisso aí Que técnico que daria jeito nisso aí Cara É impressionante Porque o Luxemburgo Ele tá tentando Mudou a formação Mudou a situação de jogo Sabe o que eu percebo Bruno Desespero Isso me chama desespero Mas reparar que os atletas Também não querem jogar Os atletas é possível O Gabriel Menino sabe jogar O Patrick sabe jogar O Lucas Lima já mostrou Que sabe jogar O Bruno Henrique Não tem uma jogada individual Não tem uma jogada Você não vê uma jogada individual É só passe de lado E chuveirinho pra dentro da área Falta repertório Falta confiança Falta técnica Falta tudo na verdade Não dá nem pra dizer o que falta Falta tudo O Lugor O Lugor Nem chuveirinho teve Nem chuveirinho teve Na nossa live Na nossa live Um chute do Rony Um chute O Bruno Na nossa live do Do Jorginho O Jorginho foi muito didático Entendeu? O que ele diz na live? Meu Você tem que entender três coisas Três coisas A torcida que você vai enfrentar A torcida que vai ser a seu favor O grupo que você tem E o que você vai implantar E ele explicou como se faz Foi super didático Você vê a explicação E vê o time jogando Parece que não tem coerência nada com coisa nenhuma O Palmeiras é um time que não é coerente Não é coerente O Luxemburgo caiu no canto da sereia Sabe aquela coisa? Propô Scarpa Lucas Limas Zé Rafael Luiz Adriano Tinha o Dudu ainda Dudu Meu Deus do céu É aqui mesmo que eu vou me encostar E aí Olha o que aconteceu Cara É impressionante Esse meio campo do Palmeiras Inês Olha É um dos piores meio campo Não é a qualidade técnica Não é a qualidade técnica Não é a qualidade técnica É a disposição É a disposição É a falta de ímpeto É a falta de decidir É a falta de tomar iniciativa É a falta de tomar iniciativa É a coisa assim A coisa é comportamental É comportamental É isso Não é técnica É comportamental Por isso que caralho é que passa Que passa Mas eu tenho a certeza Ah vamos trocar de técnico O único técnico no Brasil O único no Brasil Que pode fazer alguma coisa Nesse grupo Chama Renato Gaúcho O Renato Gaúcho Chega no canto do cara E fala Mano o que você quer Você quer jogar bola ou não quer Nhanhanhan Nhanhanhan não Tá fora Eu até tenho comentado com o Lugó Eu sinto o Vanderlei sem saúde Eu não sinto mais o Vanderlei com saúde Com saúde Sem vitalidade A gente já falou isso Eu sinto ele Até o Filipão tem mais vitalidade Que o Luxemburgo É Mas eu sinto o Luxemburgo Sem saúde Sincera Assim A gente vai falar A gente tá extrapolando Certas coisas Mas eu sinto o Luxemburgo Sem saúde Pra peitar um cara Por na parede É O que ele já falou Hoje você não consegue peitar Porque no dia seguinte O procurador tá aqui Falando que vai tirar o jogador É difícil O cara no momento É muito difícil O Luxemburgo parece que ele Acuado Acuado Eu sinto que o Luxemburgo O Luxemburgo parece que perdeu a força Perdeu a força É o Serginho Na Copa de 82 Esse me parece ser o Vandeleiro Luxemburgo Hoje Capado Na Copa de 82 Se bem que eu não gostava do Serginho Como centroavante O careca seria o centroavante Na Copa de 82 Infelizmente se machucou Mas foi o Serginho E o Serginho O Tele Que pra mim Foi o maior técnico De todos os tempos Sem discussão Não dá nem pra pôr em discussão Ele capou o Serginho E o Serginho foi o que foi Na Copa do Mundo Fez um gol Deu um passe E o resto Não fez mais nada Tirou um gol do Zico Ainda contra a Itália Então assim Eu me sinto Eu sinto o Vandeleiro Luxemburgo Dessa forma Sem força Eu sinto o Vandeleiro Luxemburgo Sem força Abatido Olha gente É coisa física Você não sente ele Não é mais aquela vitalidade Aquela cobrança Você vê um Jorge São Paulo A gente vai batendo no mesmo É energia o tempo todo A diferença da cobrança A diferença da cobrança A diferença da intensidade É impressionante Cara Pra vocês terem uma ideia Aquele jogador Que era nosso O O Johan O Johan O Johan Ele corre Acho que de medo do São Paulo Ele corre Fala Vou correr Vou fazer alguma coisa Esse cara vai me matar Dentro do vestiário Então eu acho assim Luxemburgo Os 68 anos Respeito a história dele Adoro o Luxemburgo Eu acho ele um A gente brinca Estrategista Mas eu sinto o Luxemburgo Sem saúde Pra enfrentar 38 jogos Viagem Três campeões Não vai aguentar Gente Não vai aguentar E o time não correspondendo Gente ele troca Todo jogo Ele troca cinco jogadores Isso tem um motivo Significa o seguinte Eu não sei Quem mais eu coloco E ele pediu Mais um meia Gente Isso é sintomático É óbvio É óbvio Que ninguém mais respondeu Me falaram Quem é esse cara Viu Me falaram É o Jadson Deus pai Ah não Aí Aí ele Começou gente Aí ele tá com problema Eu achando que era Eu achando que era o Pete Martínez Palmeiras Até daqui a pouco Galera Trocou Bruno Trocou alguém Me tirou Trocou alguém Palmeiras é o mesmo Palmeiras é o mesmo Do primeiro tempo Sem alterações Vamos pro segundo tempo Eu não sei se eu tomo Tem um brodo me esperando Não sei se eu saio E vou tomar um brodo Eu não sei o que eu faço Gente Tchau Tchau Capito árbitro Início do segundo tempo Vem pro jogo Luiz Adriano Domina a bola Pra equipe do Palmeiras Espera a falta e veio Falta pro Verdão Cobrar o início do segundo tempo Vamos ver se o Palmeiras Pelo menos melhora o futebol Com a cobrança lá no vestiário Se o Luxemburgo cobrou Ou pensou igual o Rony Que a gente criou Criou o quê? E vem pro jogo A equipe do Verde Bruno Henrique Solta pra Rony Mata no peito Com categoria Vem cruzamento Nossa senhora Tá longe pra cruzar meu filho Abre pra Patrick Paula Patrick Paula Dominou, caiu no gramado Contra-ataque do Atlético Paranaense Vem pro jogo fracão Início do segundo tempo Domina a poste de bola Sai carregando ela Atlético Paranaense E Palmeiras A falta no Léo Cittadini O árbitro pegou Falta do Bruno Henrique No Léo Cittadini No início do segundo tempo O Luxemburgo não mexeu Diogenes Eu não vou nem perguntar Se você gostou ou não Diogenes A pergunta é Mas a gente deu uma elucidada Mesmo no nosso intervalo Vai colocar quem? Vai colocar o Scarpa Vai colocar o Zé Rafael Que até acho que o Zé Rafael Não faz mal os jogos Vai colocar quem no ataque O Angulo O Wesley Entendeu? Jogadores que ele não confia Eu colocaria o Wesley Eu riscaria Eu tiraria um jogador No meio-campo E espetava alguém Na direita ou na esquerda Para tentar fazer Alguma coisa diferente Vem pro jogo A equipe do Verde Domina a bola no círculo central Quem taca a bola dominada Ali no Palmeiras É o domínio do Gabriel Menino Menino dominou Fez linda jogada Lindo da vaca Mas tinha a recuperação Recuperou bem ali O jogador do Furacão O Cittadini E abre a bola Pro goleiro Santos Que sai trabalhando Com o Wellington O Wellington Domina a trabalha Aposta de bola Sai pro jogo Para a equipe do Furacão Abriu no setor de direitos O carrega a bola Para a equipe do Atlético O Paranaense Vem pro jogo O Furacão com o Richard A para a bola de primeira Procurava ali A infiltração do Vitinho Foi bem na marcação A equipe do Palmeiras O Atlético também é o mesmo No segundo tempo Sai pro capta-ataque Corta o setor de defesa Com o Thiago Aleno A bola volta para a equipe Do Palmeiras Vem Luiz Adriano No tempo O passe O Gabriel Menino Esperava o passe O Gabriel Menino Tá aberto pela ponta Inacreditável Não é possível Que o Luxemburgo Acha que o garoto Vai dominando o Marcos Rocha Abre o jogo Pra Gabriel Menino Gabriel Menino Dominou Soltou pra Bruno Henrique Vem pro Palmeiras Bruno Henrique domina Tapa de primeira Vai pro jogo Com o Gabriel Gabriel Menino Linda jogada Falta nele Falta essa parada O jogo Falta pro Palmeiras Cobrar com 2,50 O Gabriel Menino Tem futebol Mas não pode ser ponta Né, Jorge? Não pode ser ponta Na verdade Você vê Essa finta mesmo Que ele deu Ele não é uma finta Pra jogar na ponta É pra jogar pro meio Que no meio Ele tem espaço Pra ir de um lado Pro outro Na ponta não tem Concordo Um número Gênero e grau Com você Jorge Nescavalheiro E vem pro jogo A equipe do Palmeiras Sai dominando No campo ofensivo verde Aí solta O Patrick de Paulo Abriu pra Rony Rony dominou Vídeo da grande área Vai cruzar Nossa senhora De novo Cruzou errado Rony Não acontece nada A bola fica Com o Palmeiras Vem dominando ali O Gabriel Menino Volta tudo No goleiro Everton Vai ser pressionado Pelo Carlos Eduardo O Everton Dá um balão pro alto Aí tem pedido Os jogadores do Palmeiras Até nisso O Palmeiras erra A bola vai sair Não vai sair não Vai ficar com o Abner No setor esquerdo Também não vou O Bandeira Não pode encostar Mas foi impedimento Jorginho Estava claro Que ia dar impedimento O árbitro Na bola veio pro jogo A equipe do Furacão Tá trabalhando o Kelvin Kelvin lança pro campo de ataque Procurando o Giovani O Giovani subiu Na verdade era o Vitinho Subiu de cabeça A bola cai com o Gustavo Gomes No setor de defesa O jogo pro Everton O Everton domina a bola Pra equipe do Verde Tá trabalhando na minha cancha Com o Bruno Henrique Bruno Henrique dominou Deu um tapa de primeira na bola Abriu bem o jogo No setor direito Com o Marcos Rocha Marcos Rocha domina Tapa pra Gabriel Menino O bico da greziária Cruzou ninguém No Palmeiras Gabriel Menino Tentou pegar de primeira Pra ver O filtração Não tinha ninguém No Palmeiras Mas pelo menos Saiu uma jogada Jorginho Saiu uma jogada Porque o menino Saiu do meio E foi fazer a diagonal Ele pode ir pra ponta Mas ele tem que fazer a diagonal Não ficar fazendo A reta A reta não adianta Se ele fizer essa diagonal Dá jogo Se não É Quatro minutos Do segundo tempo O torcedor do Verdão Zero pro Palmeiras Zero pro Furacão Vem pro jogo O Palmeiras Sumiu o Patrick Ganhou a primeira bola A bola vai sair em lateral Lateral pra equipe O Palmeiras Eu sinto no semblante Do Rony Que ele não gosta Do futebol Que ele vem praticando Me parece Que pelo menos Voltar de ele Tenta ter Lateral pra Diogo Barbosa A palavra solta Pra Luiz Adriano Compreita Romou Pro Lucas Lima Não deu pro Lucas Lima Lateral pro Atlético Tá viu Bruno A impressão que dá Por incrível que pareça Que o Rony Ele Ele Tá incomodado Ele tá incomodado Ele tá incomodado Ao menos isso né Mas ele tem que Ele tem que ter paciência Também né Ele me parece apressado Pra querer resolver as coisas Fazer o gol Aquelas coisas todas Sabe Ele precisa ter um pouquinho De paciência O gol vai sair naturalmente Jogando bola Óbvio Ele Eu insisto Não é mau jogador Veio do Atlético Paranense Jogando uma bola fina Não é possível Que ele desaprendeu Também no Palmeiras Vem pro jogo Lucas Lima Salta pra Luiz Adriano Abriu pra Patrick De Paula Patrick volta o jogo Sai trabalhando Com o jogo Barbosa Inverte Pro lado direito Pra Gabriel Menino Mata no peito Dominou O Abner na marcação Ele vai no mano a mano Foi bem o Abner Agora volta pra Marcos Rocha Marcos Rocha domina Solta pra Patrick de Paula Patrick domina Pra equipe do Verde Tapa de primeiro Bom tapa Jogou pro Rony Limpou a jogada Tá dentro da grande área Escanteio Escanteio pro Palmeiras O Rony conseguiu ganhar do céu Vem a primeira bola Escanteio pro Verde Vem pra cobrança Equipe do Palmeiras Vem bola dentro Tá grande área Vem cruzando Vem cruzando Vem cruzando Vem cruzando Vem cruzando Vem pra bola ali No Palmeiras Vem pra esse Imposicionado O Rony Cruzou No segundo Pau Santos Dá um tapa na bola O árbitro pegou Outra falta do jogador Do Palmeiras O Gustavo Gomes Acreditável Encostou O árbitro Marca falta Vem pro ataque O furacão Bolão do Santos Soltou bem a bola Vem pro campo Ofensivo Tem campo de ataque Tem todo Vitinho Bem na marcação Marcos Rocha A bola cai com o furacão Vem pro campo de ataque Léo Cittadini Soltou o jogo Abriu a bola Pra Richard Léo Cittadini Dentro da grande área Patrick na bola Tiro de meta Pro goleiro Everton Jogadores do Atlético Toma aquecimento Pede em pênalti Mas não foi nada Eu queria ver o lance De novo Foi nada Nada Não preciso nem rever Ah não Foi não Nada 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 Pra mim Nada Jogadores do Atlético Queriam pênalti Se livrou da bola E falou Vou me jogar E se jogou Acerta o árbitro Sete minutos passados Do segundo tempo Zero pro Palmeiras Zero pro Atlético Paranaense Sem não Sem não Ficou com dúvida Jogadores Fiquei Futebol é contato Jogadores Nessa aí O Léo Cittadini Esperou o contato Até esperou Entendeu Mas se o VAR Atormentar Vai dar Qual tá pra cobrar Ele tá esperando O VAR mesmo Tá parado Tô falando Vai esperar o VAR Vai esperar o VAR Pra ver se ele Vai chamar O VAR só acorda Contra o Palmeiras Isso é fato O VAR só acorda Contra o Palmeiras Eles estão revendo A situação Revendo a imagem Os árbitros O árbitro aguardando A informação do VAR Ele vai lá Vai lá Ah Jogadores Será que ele vai lá Não manda eu seguir Manda eu seguir Não foi nada Jogadores É aquilo que eu te falei Jogadores É que ele faltou O jogador do Atlético Esperou o contato Amigão Ele deu um pulão Parecia uma piscina É Isso aí pro jogo Palmeiras Gustavo Gomes Abre pra Patrick Tapa de primeira Procurando o Rony Rony matou no peito Meu Deus do céu Meu Deus Ele já vai caindo na bola E aí faz a falta Mano Mas deixa eu falar uma coisa Vamos dar Hoje vai ser corneta Em cima de corneta O Patrick de Paula Dá uma Bater uma bola de primeira Pra lateral Sem olhar Nem pra que você tá tocando Mano Difícil né Tá complicado Jogadores Cavaleiro Vem pro jogo A equipe do Atlético Paranaense Dominou Se trouxer Também a bola Richard Richard domina Abre pro Geovânio Geovânio dominou No setor esquerdo Tá no mano a mano Volta a bola Sai trabalhando Com Abner Cruzamento Dentro da grande Área passa Portão de extensão É tiro de meta Tiro de meta Pro Palmeiras cobrar O Geovânio queria escanteio Aí não né filho Tiro de meta Aí não dá né Geovânio Sai um cara bacana Mas não faz nada não Nada Tiro de meta Pro goleiro do Palmeiras Cobrado vem pra bola Posicionado O goleirão Everton Com nove minutos Nove minutos E nada Nada de futebol até agora O jogo continua horroroso Nem pro Palmeiras Nem pro Atlético Melhorou nada O Everton lança pro campo de ataque Lançou procurando o Luiz Adriano Antes do Luiz Adriano Richard subiu Ganhou de cabeça Abriu pro Wellington O Wellington segura Trabalha o furacão Sai trocando passes O Wellington dominou Segurou na marcação ali O Patrick de Paula Ele volta o jogo Com o goleiro Santos E vem trabalhando Aposta de bola A equipe do Atlético Abriu bem a bola Com o Thiago Eleno O Thiago Eleno volta pra Wellington O Wellington e o Thiago Eleno Trocam passes O Luiz Adriano foi a pressionar E ninguém encostou no Wellington Tava na cara Que ele voltaria o passo pro Wellington Os jogadores do Palmeiras Assistiram A equipe do Atlético Trocar passes Abriu no setor direito O 30 jogada O Geovânio perdeu a bola Pra Diogo Barbosa Diogo Barbosa na dividida Que alguém ganha lateral Lateral pra equipe do Atlético O Paranaense cobrar 0x0 O torcedor do Verdão 10 minutos Do segundo tempo O Palmeiras e Atlético Pela quarta rodada Do Campeonato Brasileiro Vão empatando E o torcedor do Palmeiras Irritando Vai pegando ainda mais ranço Desse elenco Do Alves Verde imponente Sai trabalhando Aposta de bola O Kelvin Kelvin domina Solta o jogo Sai trabalhando ali Com o Thiago Leno O Thiago Leno Dá um tapa no setor esquerdo Abriu pra Abner Abner dominou lá Ninguém encosta Não acredita O treinador deve pedir isso Aí lança pro campo de ataque O Thiago Leno O Marcos Rocha Dominou Soltou pra Patrick Patrick coloca a gorducha No chão Trata bem a bola Abriu pra Bruno Henrique Bruno Henrique domina a bola Pro Palmeiras Em passos lentos Abriu no setor direito Pra Gabriel Menino Gabriel carrega o Palmeiras Pro setor ofensivo Inverte o jogo Procurando o Rony Rony mata no peito Coloca no chão Faz o giro Bate no nosso Tô falando Vontade não falta Mas erra tudo Rony Jorge Erra tudo né É cara Não dá né Não chute Ele podia cortar o cara Prazer Eu posso nem falar Eu posso nem falar Agora né cara Que ele matou a bola Direitinho Certinho Pôs no chão Fez a finta Mas na hora de chutar Quase parou Aqui no Adios Parque Zero a zero Torcedor do Verdão Sai trabalhando Após a bola Equipe do Atlético Paranaense A bola caiu Com o Bruno Henrique Cruzamento Dentro da grande área Que sobe Subiu Kelvin Cortou pra equipe Do Furacão Quase a bola Chegou no Rony Aí sai dominando O Luan Palmeiras tenta pressionar Nesse momento o Judo Mata no peito Ali o Bruno Henrique Coloca no chão O Bruno Henrique É uma lentidão De olhar pra ele Eu fico lento Aula pra Marcos Rocha Inverte o jogo Pra Diogo Barbosa Inverteu errado Do Marcos Rocha Deu sorte O Diogo Barbosa Ficou com a bola Com o Palmeiras Porque o Richard errou Luiz Adriano Pede o Diogo Carrega Bate pro gol Bate pra fora Tiro de merda O Luiz Adriano Põe a bola nele Chutou pro gol Chutou pro gol É isso Chutar pro gol Tá certo Pode errar Eu não tô querendo Que os caras Tenham um primor De qualidade Eu quero que eles tenham Um pouco de vontade De alma Isso aí Diogo Chegou e bateu Errou a paciência Vai pra cima Zero a zero Jogadores do Palmeiras Seguem no aquecimento Tá a mão aquecendo No intervalo E seguem no aquecimento Vem pro jogo A equipe do Furacão Sai trabalhando Aposta de bola Campo de ataque Cagueou Passou Falta O árbitro Mandou seguir A bola tá no campo De ataque Se joga O jogador do Atlético Paranaense Vai tomar cartão amarelo O jogador do Atlético Se jogou Querendo o pênalti O Vitinho Foi nada Daqui a pouco Aquele lance Que eu achei meio esquisito Foi mais que esse Esse aí foi nada Esse não foi Absolutamente nada Aí o árbitro Mandou o jogo Ele se machucou ainda Viu Jorge Inacreditável Se machucou sozinho Eu tinha Eu tinha Eu tinha Eu tinha Um técnico Que falava isso O cara que cava Se machuca Certo Mas ó Treze minutos O jogo tá um horror Né Tá difícil O jogo tá horroroso Continua horroroso Não melhorou nada Mas o Palmeiras Ele entrou um pouco Mais organizado Um pouquinho Mais organizado É Você vê Pelo menos O Diogo Barbosa Já espetando Um pouco mais O Rony Já tá acertando Alguma coisa Por incrível Que pareça O Bruno Henrique Foi pra lateral Já Já tô vendo Essa troca De Bruno Henrique E Gabriel Menino Pra lateral Pode ser uma solução Que você aproveita A velocidade Já que o Bruno Henrique Tá tão mal No No meio Que vai pra lateral Pra fazer cruzamento Já alguma coisa E vem Palmeiras Vem de novo O Rony domina Perto da linha de fundo A bola Pertinho da bandeirinha De escanteio Dois em cima dele Ele tentou o corte Pressionado na marcação Abriu pra Diogo Barbosa Diogo Barbosa dominou Soltou Boa bola Pra Bruno Henrique Abriu pra Lucas Lima Vai pintar o primeiro Ninguém Ninguém O Luiz Adriano Ficou esperando É tão fácil Pro Lucas Portal Vem ter que rir Jorge Ah, mas já melhorou Já fez alguma coisa Se anima Melhorou alguma coisa Teve uma jogada Vem pro Palmeiras Quase 15 minutos O Palmeiras Tenta chegar Ao primeiro gol Do jogo Tenta pressionar O Verdão Vem pro jogo O Palmeiras Tô sentindo o cheiro Do gol Vem cruzamento Dentro da grande área Subiu Toque de cabeça Passa pra fora O Luiz Adriano Subiu Subiu No quarto andar Mas cabeceou pra fora Pelo menos O Palmeiras Chega no segundo tempo Jorge Ah não Já melhorou 300% 300% Do jogo do Goiás E mais 200% Do jogo do Atlético Esses 3 minutinhos aí Cara Já ó Se continuar assim O jogo inteiro Já tô feliz pra caramba E se a bola entrar Putz Eu vou tá Dando beijinho Em coração É É 15 minutos Torcedor do Verdão 0x0 Sai dominando a equipe Do Atlético Paranaense Bola pra Carlos Eduardo Soltou bem a bola Pra Richard Richard dominou Soltou em profundidade Pro Giovani Dentro da grande área E é perigoso Cruzamento Passa por toda a extensão A bola ainda cai Com o Atlético Paranaense Tem cruzamento Dentro da grande área No seguro Pau Subiu E ainda não cortou O setor direitinho do Palmeiras Ainda cai com o Richard Richard dominou O jogo pressionou A bola cai com o Kelvin Cruzamento Dentro da grande área O Everton Sai do gol O goleiro do Palmeiras E faz a defesa Firme Defesa do goleiro do Palmeiras O Everton queria sair rápido O jogador do Atlético Atrapalhou o goleiro do Verde Está trabalhando Aposta de bola Pra equipe do Palmeiras Com o Marcos Rocha Abriu pra Luan Soltou pra Patrick de Paula Patrick de Paula Pressionado Pressionado Quase o Carlos Eduardo Tomou dele E volta pro Luan Luan segura Abriu o jogo Pra Marcos Rocha Esse aí Olha o Marcos Rocha Quase perdeu a bola Deu sorte O Vitinho Encostou O Marcos Rocha Deu corte E olha o Marcos Rocha Marcos Rocha Está jogando Sem vontade nenhuma Lateral Pra equipe do Palmeiras E vai trocar Daqui a pouco Marquinhos Gabriel Na equipe do Atlético Paranaense E o Pedrinho Duas alterações No técnico Dorival Júnior Que hoje não está No banco de reservas Mas no circuito Central do Palmeiras Sai trabalhando com o Patrick Patrick volta o jogo Sai com quem? Sai com o Gustavo Gomes Volta mais ainda Com o goleiro Everton Que lança o Palmeiras Pro campo de ataque Procurando o Rony Dominou o Rony Pode fazer o gol Não acredito Que ele foi pra trás O gol Ele tem a dúvida Vai pra frente Aí o jogador do Atlético Encostou Mesmo assim Ela arrumou pra Lucas E vai bater o gol Pro gol Tem a dúvida Tem a dúvida Tem a dúvida Tem a dúvida Tem replay Mas só a jogada Saiu O Rony Ele foi pra trás Cara Ela encobriu o goleiro E pro gol Jorge Era só dar um tapa Inacreditável Se é o Dudu Se é o Dudu Não cobre Não cobre Faz o golaço Agora ele parou Mas sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É falta de Confiança Entendeu? O lance tava tudo pra ele Cadê o replay Pra gente ver se tava impedido Ou não, hein? Cadê o replay? Cadê o replay, cara? O árbitro de bala Vai lançar o jogador Do Palmeiras O Rony não O Rony tava O Rony tava O Rony tava impedido A linha ali Ali no campo Já marca que tá impedido Olha, que pena, hein? Que pena Aí era pra encobrir o goleiro Ele não quis Aí ele segurou a bola O Lucas Lima Vem em velocidade O Lucas Lima Tá fazendo um bom jogo Em velocidade Soltou pro Lucas Lima Que bateu e fez o gol Mas o jogo Foi paralisado Não valeu o gol Da equipe Do Palmeiras Zero a zero ainda Na Na Arena da Baixada Marquinhos Gabriel Entrou na equipe do Furacão Entrou Marquinhos Gabriel No lugar Marquinhos Gabriel e Pedrinho Vai entrar na equipe Do Atlético Paranaense Daqui a pouco Eu confirmo as alterações E cobre o goleiro Nossa Eu não entendi Porque ele não encobriu o goleiro O Jorge Faltou recurso pro Rony Vem pro jogo O Palmeiras O Rony domina Vamos ver se o Palmeiras Voltou melhor No segundo tempo Pelo menos Patrick de Paula Tempo inverter o jogo Inverteu Soltou pra quem? Pra Gabriel Menino Vai chegar Chegou Dominou pro verde Aí tem Bruno Henrique Fazendo a passagem Gabriel preferiu Prender a bola Trouxe pro meio Linda jogada do Gabriel Aí ele vai ter que dar um tapa na bola Deu um tapa na bola Pro Rony Vai correr Pra correr Vai chegar Não chegou O Rony corre torto Ele não vai pra bola Ele espera a bola Posicionar pra ele Impressionante Arreverso manual Pro Atlético Paranaense Cobrar Deixa eu falar Pro nossos amigos aqui O jogo já melhorou O jogo já melhorou Já tá melhorzinho Já tá mais agradável de ver E o Palmeiras tá melhor Vamos ver Se sai um golzinho A gente não tava nem A gente ganhou o jogo Vamos ver Vamos ver Diagenes Cavaleiro Tá difícil sair esse gol Lateral Pra equipe Do Palmeiras Cobrado no setor direito Saiu o Vitinho Entrou o Pedrinho Vitinho Saiu Entrou o Pedrinho Na equipe Do Atlético Paranaense E saiu o Richard Entrou o Marquinho Gabriel Ele tira um volante Coloca um meia O Dorival Vai tentar ganhar o jogo Lateral pro Palmeiras Já cobrado Lança pro campo de ataque Procurou ali O Lucas Rimas O Thiago Leno Não fez o corte A bola cai na meia cancha Caiu ali com a equipe Do Atlético Paranaense Vem pro jogo O Giovani Falta Falta dura Do Giovani No Rony O árbitro pega 20 minutos O jogo tá parado O árbitro se quiser Pode dar até cartão Pra ele O Giovani chegou Forte na jogada Esse é o famoso cartão Verde-limão Ele não vai dar Vai esquecer Ele não vai dar mesmo Mas a falta foi pra cartão O jogador do Atlético Vem que nem um louco É um trem desgovernado Desgovernado fazendo a falta Eu que tá parado O Palmeiras já cobra rápido A falta Agora sim Cobra rápido a falta O Palmeiras sai trabalhando O Bruno Henrique O jogo errado O Bruno Henrique Deu de graça pro Pedrinho Pedrinho domina Cortou como quis O Marcos Rocha Carrega o Atlético Paranaense Pro campo ofensivo O Palmeiras vai na marcação Com o Gabriel Menino Foi bem o Menino Fez o forte É realmente O Gabriel Menino Tá de auxiliar Do Marcos Rocha O André Matou a charada Mas o Marcos Rocha Não avança Quem avança É o Gabriel Menino O Marcos Rocha Ele vai até o meio campo De lá pra cá Quem falha a jogada É o Gabriel Entendeu? E sai trabalhando De novo o Kelvin Pro jogo A equipe do Atlético Paranaense Soltou pro Abner O árbitro não vai dar falta O árbitro vai dar Só arremesso Não deu falta Falta pra equipe do Atlético O Paranaense cobrar 20 minutos Torcedor do Palmeiras Ligado aqui na turma Do Amendoim Palmeiras 0 Atlético também 0 Segundo tempo O Palmeiras tem uma melhoradinha Vai Melhoradinha Melhoradinha Não Em relação ao primeiro tempo Posso falar que é outro time Eu posso falar que é outro time E vem alteração no Palmeiras Vai vir o Williams Daqui a pouco no Palmeiras Parece ser o Williams Williams O Williams Só acha que a tira Tá muito bonita Não tá na hora De você jogar a bola Né fi Vem cruzamento Vem bola dentro da grande área O Atlético tenta no segundo Pau Everton Deu soco nela A bola cai com o Marcos Rocha Domina pra equipe do Palmeiras Tapa na frente Pra Gabriel Menino Dominou De frente pro gol Ninguém encosta O Gabriel tem que cair sozinho Com a bola Tenta carregar E ó Fica difícil pro garoto Ninguém encostou Aí fica muito complicado Sai trabalhando o Pedrinho Vem pro equipe do Atlético Bem no Marcos Rocha Na marcação O árbitro pega Falta do Pedrinho Falta pro Palmeiras Cobrar O Bruno No segundo tempo Zero a zero Fala Jorge Fica ruim pro menino Pro veinho Pra mim Pra você Qualquer um que tenta Fazer alguma coisa Sem lateral Sem ninguém Pra passar a bola Não vai dar certo Concordo Concordo com você Falta já cobrada Pelo Palmeiras Gustavo O Gomes domina Solta bem o jogo Abre pra Diego Barbosa Volta no goleiro Everton Everton domina a bola Pra equipe do Verde Lança pro campo ofensivo Sempre procurando ali No setor direito O Gabriel Menino Gabriel Matos Voltou pra Marcos Rocha Lança pro campo ofensivo Lança errado O Abner faz o corte Pra equipe do Fracão E solta pra Wellington Que dá no Pedrinho Vem pro campo de ataque O Pedrinho Pelo setor esquerdo Encostou na marcação Marcos Rocha Ele abriu a bola Pro Marquinhos Gabriel Aí jogou longe Esse aí também A natureza pode cuidar Mas Diógenes Que é horroroso É horroroso Muito fraquinho E esse Até que teve Um momento bom Mas só também Esse aí também É ruimzinho É tipo Carlos Eduardo Aí vai trocar o Palmeiras Vai embora o Luiz Adriano Não tá acreditando Luiz Adriano Indo e entrando o Willian Como centroavante Um pelo outro Palmeiras faz a primeira troca Diógenes O Willian de centroavante Eu não posso Quando entrava no lugar Do Luiz Adriano Eu não posso criticar o Luiz Adriano Não posso A bola não vem pra ele Ele é centroavante Como é que eu vou criticar Um cara que a bola não vem Não posso falar nada dele É, mas o Luxemburgo Preferiu tirar ele Do que tirar os jogadores De meio campo Não acreditava É, na verdade O que ele tá querendo fazer Ele vai querer Movimentar mais A linha de ataque O Willian Ele é mais móvel Que o Luiz Adriano É, mas eu insisto Eu tiraria Um do meio campo E colocaria o Wesley Pra jogar Entendeu? Pra poder fazer Essa tria Vamos ver se ele vai fazer isso Vem pro jogo Vim o Palmeiras Perde a bola Vem pro campo de ataque A equipe do Atlético Paranaense Com o Marquinhos Gabriel Marquinhos domina Encostou na marcação O Bruno Henrique O Bruno Henrique não ganha De ninguém, cara No meio campo Marquinhos Gabriel Volta o jogo Inacreditável O que o Bruno Henrique Fazia de desarme Agora ele não ganha De ninguém, cara Impressionante Vem pro jogo Aí, tipo, o Atlético Vinho O Palmeiras faz o corte Cortou Caiu a bola com o Gabriel Menino Dominou Errou o passe Deu de graça a bola Pro Atlético Pedrinho Vem pro campo Ofici No mano a mano Com o Marcos Rocha Marcos Rocha ganhou A primeira bola Perdeu a segunda Pedrinho dominou Dois em cima dele Ele ganha a lateral Lateral pra equipe Do Palmeiras Probrado 24 minutos Torcedor do Verdão Zero pro Palmeiras Zero pro Atlético Lucas Lima Dominou Tem um tapa Aí o Thiago Ele não foi bem no corte Esse tapa do Lucas Lima É deixar o William Na cara do gol O Patrick Paula Domina Ele vem pro jogo Abriu pra Gustavo Gomes Setor de defesa Pra equipe do Verde Abriu no setor de esquerda Deu pra Diogo Barbosa Volta pra Patrick Patrick deu um passe Muito rápido Não tinha ninguém Ali pra chegar junto Ele tentou o passe Em velocidade Mas errou Mas mesmo assim A bola é do Palmeiras Porque o Maritão Deu um bico pra frente E saiu em tiro de meta Já cobrado pelo Everton Vem pro jogo A equipe do Palmeiras Vem pro campo ofensivo Vem pro jogo A equipe do Verdão Vai trabalhando a posse de bola Ali o Palmeiras Com o domínio Do Luan Luan soltou no Marcos Rocha Abriu pra Gabriel Menino Menino segurou Soltou no Bruno Henrique Bruno Henrique Dá um tapa Pro Patrick Paula O Palmeiras tenta Fazer Inverter o jogo Pra tentar Alguma coisa Surpreender o Atlético Paranaense No segundo tempo Vai dominando a bola Vem pro jogo Diogo Barbosa Tapa pro Lucas Lima Se apresenta O Lucas dominou Pode até cruzar Cruzou Dentro da grande área Gastei No corpo Rau Entendi O Casal Ele cortou Queria pelo alto A bola Bruno Henrique Mas o Palmeiras De novo Chegou com perigo Ganhei esse canteio E o Lucas Lima Chegando na área De novo De novo O Lucas Lima Chegando na área De novo Lucas Lima Dá pra jogar Esse canteio Cruzamento Bola dentro da grande área A bola caiu Com o Patrick Pegou mal na bola Tiro de meta Pra equipe do Atlético Paranaense Encontraram 0x0 O Patrick O Patrick O Patrick O Patrick Essa bola não era pra bater Né Diogenes Dá pra arrumar A gente foi campeão paulista Parabéns Aquele pênalti foi lindo Mas menos Hoje realmente O Diogenes Está cornetando forte Lembra o jogo O Wellington Abre a bola Pra equipe do Atlético Paranaense Está aí dominando Com o Léo Cittadini Volta a bola ali Pro Abner Abner Pra Wellington O Wellington No círculo central Inverte a bola Pro lado direito Subiu o Geovânio De cabeça Soltou pra Marquinhos Gabriel Tapa na bola Pro Kelvin Kelvin deu outro Tapa na bola Pro Lucas No setor de defesa Trabalha a parte de bola Equipe do Atlético Está aí com De novo Dominando a bola ali O jogador da equipe Atlético Tiago Leno Soltou bem a bola Pro Abner Abner dominou Segurou Soltou pro Carlos Eduardo Carlos Eduardo Tapa de primeira Na bola pro Marquinhos Gabriel matou no peito Colocou no chão Faz o giro Rony encosta na marcação Marquinhos Gabriel Já foi puxado O árbitro não deu A falta porque não quis Ele volta o jogo No Thiago Heleno Que inicia a jogada Sai trabalhando com o Lucas Alten Alten Domina a bola Pra equipe do fracão Volta o jogo No Thiago Heleno Thiago Heleno domina Não tem pressa No círculo central O Paul Veras encosta na marcação Ele sai do jogo Como quer Abner Abner dominou Segurou Peneu Volta no Thiago Heleno O Paul Veras tenta Encostar a marcação Thiago Heleno domina Vai tentar fazer ligação direta Fez a ligação direta Lançou pro campo de ataque Subiu o Diogo Vargoza Cortou de cabeça Lateral pro Atlético Lateral pro Atlético O Paraná Se cobraram O jogo tá 0x0 Vai trocar o Palmeiras Vai vir Zé Rafael Pelo amor de Deus Jorge Nunes Nada a ponto Zé Rafael Acho que até ele não faz Más partidas Mas o que me preocupa É trocar sempre o mesmo Pelo mesmo Sabe E o Lucas Lima Hoje tá bem até É o Gabriel Menino Quer falar em quanto É eu acredito Acredito que seja ele É sempre as mesmas alterações Luxemburgo Me surpreendia antes Agora é o mesmo Rapaz Coloca o Wesley Espera Vai estar desatacando Movimento esse ataque Aproveita que o Lucas Lima Tá bem hoje 27 minutos 0x0 Vai dominando a equipe Do fracão de novo Com a bola do Palmeiras Não faz gol também Impressionante O Palmeiras Faz poucos gols A equipe do verde Bruno Henrique Dá um balão pro alto Lançou pro William Brigar pela bola O William brigou Dominou Mas o domino Errado Tiago Heleno Na cobertura Ganha pro furacão Sai trabalhando O goleiro Santos Com o Wellington O Wellington Pra Santos E aí o Santos Sai com o Lucas Alto Aí o bem O Atlético Sai trabalhando No campo ofensivo Vem pro jogo Sobe de cabeça Diogo Barbosa Porta lateral Pra equipe verde Lateral pra equipe Não, na verdade Ele deu pro Atlético O Paranaense Cobrar Eu achei que tinha batido No jogador do furacão Ele errou Vai embora o Gabriel Menino Vai entrar o Zé Rafael Eu falei Eu já deduzi De hoje nesse cavaleiro Não, e Na verdade o Zé Rafael Tá até mais acostumado Com essa função Indo pra lateral Mas O menino não tá mal no jogo Ele tá jogando Uma posta errada Entendeu Mas É a mesma alteração Do jogo passado Que na campanada Entendeu Pra fazer nada também Aí não dá Eu já tô cansado É impressionante Luxemburgo Tô começando a perder É a paciência Ganhou pro jogo Luxemburgo não dá mais Tá dominando O Atlético Paranaense Com o Thiago Heleno O Thiago Heleno Segurou Soltou pro Wellington O Wellington domina Dá um tapa de primeira Na bola ali Apressionou o Rony Ganhou pro Palmeiras Falta no Rony O Arbitro disse que não Pra mim foi falta no Rony O jogador do Atlético Perdeu a bola E puxou o Rony Eu achei que foi falta também O juiz a dois metros Do lance Foi muito falta O jogador do furacão Já não sabia mais o que fazer E vem pro jogo A equipe do Atlético O Wellington Solta a bola O domínio do Thiago Heleno Thiago Heleno Solta no setor esquerdo Pra Abner Volta pra Thiago Heleno Thiago Heleno dominou Inverte o jogo Tentou inverter Não inverteu O lateral pro Palmeiras Lateral pra equipe do Palmeiras Dominou O Diogo Barbosa O Diogo Barbosa Ele dá uns passes O Diogo Barbosa Olhou pra ele E falou assim Filho Calma Lateral pra equipe do Palmeiras Então o Lucas Lima Parece o jogador mais Pelo menos ligado No jogo do Palmeiras Bola pro Palmeiras Dominou ali Quem dominou Foi o Lucas Lima Perdeu o domínio Deu de graça A bola ali Pra equipe do Atlético Com o Lucas Deu um balão pra frente Lateral pro Verde O Atlético tá louco Pra entregar o jogo O Palmeiras não faz nada Dá pra tentar Lateral pra equipe Que o Furacão cobraram Ei Rony Vem pra bola o Palmeiras Lateral pra Diogo Calasca mano Olha o centroavante ali Alinhado em você Esse é o trouxa Lateral Diogo Barbosa cobrou Soltou no peito do Rony Rony tentou Aí o Giovani Teve que arrumar a casa O William vai ter que disputar A bola Nem o Santos saiu do gol Mas a bola fica com o Palmeiras Marcos Rocha Deu um tapa na frente Pra Zé Gafael Zé Gafael dominou A bola cai com o Bruno Henrique Vem Palmeiras Bruno Henrique domina Solta pra Zé Gafael Linha de fundo Zé Gafael cruzou pro William Aí cortou o setor direita Com o Thiago Oleno Mesmo assim a bola cai com o Lucas Lima Solta o Palmeiras Contra o Henrique Pra quem do Henrique Cruza mal O jogador do Palmeiras A bola tá viva Vai saindo lateral Pra equipe do Verdão O Palmeiras tenta pressionar Se o Palmeiras pressionar Um pouquinho Acha esse gol Lateral já cobrado Vem Verdão Vem domínio de bola Vem pro campo de ataque Zé Gafael soltou pro Marcos Rocha Cruzou rasteio Thiago Eleno no forte Fez mal forte Tagueiro da equipe do Atlético Mas a bola foi boa Do Marcos Rocha O Thiago Eleno Dá uma bronca No setor de defesa do Atlético Porque o Palmeiras chegou Diógenes O Palmeiras chegou E tá chegando E vem o Palmeiras Marcos Rocha Cruzou dentro da grande área Olha só O Kelvin quase entregou A paçoca A bola cai com o Zé Gafael Zé Gafael volta pra Lucas Lima O Palmeiras vai ter que contar Tudo com o goleiro É o Everton Aí volta O Everton Lançou o Palmeiras Pro campo de ataque Pro Ah o Everton Vem mudar hein Diógenes A gente tenta Não tá fácil não É uma piada Esse lançamento aí Inacreditável Zero pro Palmeiras Zero pro Atlético O Paranaense E você ligado no futebol Ligado no futebol A turma do Amendoim Ligados Acompanhando o Verdão Dominaria o Lucas Halter Vai fazer o giro Aí ninguém marcando o Halter Ele solta a bola No setor direito Abriu pro Kelvin O Rony encosta na marcação Corpo a corpo Aí soltou no Giovani O Giovani contra o Diogo Barbosa Gustavo Gomes Na cobertura faz o pote O Willian sobe de cabeça Ali pra Zé Gafael Zé Gafael vai ficar com o domínio Porque falhou O Wagner Vem Zé Gafael No tranco de Varganco Soltou pro Willian O árbitro não deu falta No Zé Gafael Ah deu sim Falta pro Palmeiras cobrar Falta pro Verde cobrar Porque o Zé Gafael Sofreu a falta Puxou o Abner É o árbitro tentou mandar Seguir o jogo Mas não deu né Porque a bola não ficou Com o Willian George Nils Cavalino É não ficou com o Willian Foi falta E tá vendo a diferença Do Zé Pro Gabriel Menino Que vendo que o Zé Tá mais acostumado Com a posição O Zé centraliza mais Né É a experiência que ele tem Né Ele faz a diagonal Coisa que o Gabriel Não tá fazendo Não que o Gabriel É mau jogador É que nem a função dele É a função dele Cara Ele é volante Falta pro Palmeiras cobrado Ele tinha que estar jogando No lugar do Bruno Henrique Que não joga nada Aí vai trocar de novo O Atlético E mais uma alteração Na equipe do Furacão Tá indo embora ali O jogador do Atlético Paranaense Daqui a pouco Confirma a alteração Na equipe do técnico Dorival Júnior Que hoje não está No banco de reserva O Palmeiras cobra falta Lança pra dentro Da grande área Subiu de cabeça E faz o corte A equipe do Furacão A bola cai com o Giovânio Limpou o primeiro Soltou a bola No setor direito Carrega pro campo de ataque Vem Atlético Bom tapa Pra Marquinhos Gabriel Corta o setor de defesa Do Palmeiras E completa o Patrick Soltando pro goleirão Everton Que lançou o Palmeiras Pro campo de ataque Só o Willian na frente Só o Willian Contra três jogadores atléticos Aí fica fácil Pra equipe do Atlético Retomar a bola Saiu o Carlos Eduardo Entrou o Vinícius Não, aquele que passou Pelo Palmeiras Jorginho Ah, mas saiu o Carlos Eduardo Poxa Estava bom, né? Sem ele no jogo Ele não estava nem Apareceram no jogo Pra equipe do Atlético Primeiro tempo Até que ele fez os lances Mais ou menos Agora no segundo Horroroso Aquilo que a gente já conhece Tiago Heleno Domina a bola Pra equipe do Atlético Volta o jogo Pro goleiro Santos Meia lua da grande área Área abre E solta o jogo Pra Lucas Halter Halter domina a bola Pra equipe do Atlético Paranaense E lança pro campo de ataque Lançou pro campo de ataque Pra Vinícius Matou no peito Colocou no chão De costas pro gol Fez o giro O Gustavo Gomes Encostou na marcação Ele tenta fazer a passagem Caiu com bola Lateral pro verde Vinícius reclama Que a falta Mas é lateral Pra equipe do Verdão Cobrar com 34 minutos Zero pro Palmeiras Zero pro Atlético O Palmeiras segue Sem vencer Timistas da Série A Pelo menos por enquanto Vai lançar pro campo de ataque O goleiro O Everton Errou A bola caiu Com o Atlético O Paranaense Pode pintar o primeiro Bateu na trave Falhou o Everton E quase o Atlético Abre o marcador Que falha do goleiro Do Palmeiras Perde a chance O Atlético Olha o torcedor Do Palmeiras Agora Rapaz Rezou demais Jorge Rapaz Imagina se Tom Segou Aí Acabou o jogo Aí a gente podia desligar O nosso equipamento Um pra casa Já foi É Bola na trave Do Pedrinho Lembra o jogo Atlético Paranaense Tentou o Kelvin Ali na marcação Lucas Lima Lateral Para a equipe do Atlético Paranaense Cobrar Lateral Para o Furacão Cobrado No setor direito O Palmeiras Adivinha quem vem Adivinha quem vem Ah deve ser algum Aí que a gente Já está acostumado Adivinha Adivinha quem vai vir Ah não tem ideia Jorge Scarpa O craque Olha lá Meu Deus do céu Rafael Venga Outro craque Ah eu parei Ele não põe A garotada Cara Ele põe esses mesmos caras Ele insiste com esses caras Não dá 36 minutos O Palmeiras 0x0 Para o Atlético Paranaense Lança para o campo de ataque Vem para o jogo Sobe o Patrick de Paula Ganha de cabeça Abriu o jogo Para Rony Olha o Rony Meu Deus do céu Rony não dá Cara Rony não dá Vai sair Quer ver Ele já olhou ali E vai sair Lateral Para a equipe do Atlético Já cobrado Wellington Abriu para Kelvin Kelvin lança para o campo de ataque Procurando o Giovani A bola cai com o Diogo Barbosa Quer abrir para o Patrick de Paula Patrick domina a bola Para a equipe do Verde Dá um tapa na frente para o Rony Rony subiu Tirar a bola na frente O Diogo Barbosa A bola cai com o Giovani Falta do Patrick Falta para a equipe do Atlético O Paranaense cobraram O Giovani sentindo muitas dores ali No tornozelo E vai levantar E o Palmeiras vai fazer as alterações Zero para o Palmeiras Zero para o Atlético Falta dura hein Podia até dar um cartão Se quisesse o árbitro Ainda bem que não deu Ainda bem que não deu Porque o Patrick não precisava desse cartão Ah Foi embora o Rony Demorou hein Vai entrar o Rafael Veiga E o Lucas Lima vai embora Para a entrada do Scarpa Rafael Veiga entrando No lugar do Rony O Bruno Henrique também vai embora hein O Bruno Henrique também vai embora O Palmeiras vai fazer mais uma alteração Entrou o Scarpa O Bruno Henrique está indo embora Rafael Veiga está entrando O Lucas Lima foi embora E o Ramires vai para o jogo Nossa senhora Eu não entendi nada do Luxemburgo agora O que ele está tendo Mas para que volante cara Precisa ganhar o jogo Ô Jorge Ele quer segurar o emprego dele meu filho Ele não quer perder Sabe Não quer perder Mas não ganha também Zero a zero Olha eu vou falar Ô Bruno Lembra aquela transmissão da final Quando o Gustavo Gomes tomou Fez o pênalti Você ficou em pânico Lembro Eu estou do mesmo jeito Vem para o campo de ataque Vem para o jogo A equipe do Atlético Diogo Barbosa não acha a bola A bola cai com o Gustavo Gomes Lança o Palmeiras para o campo ofensivo A bola cai com quem? A bola cai com a equipe do Palmeiras Com o Willian O Willian não ganha a primeira bola Patrick ganha Também na Proverde Dá um tapa de primeira Patrick Encontrou o Scarpa Com liberdade no setor direito Carrega o Palmeiras para o campo ofensivo Passa o pé em cima da bola Pode até voltar O Scarpa demorou demais O Palmeiras demora nas transições É inacreditável Aí o Patrick Abriu para o Gustavo Gomes Soltou para o Luan Aí vem o Luan Segurou Soltou Dá um tapa para o Rafael Veiga Veiga domina Ai Rafael Veiga Eu tento te ajudar Você não te ajuda A bola fica com o Palmeiras de novo Com o Luan Que volta para o goleirão Everton 38 minutos Zero para o Palmeiras Zero para o Atlético A bola cai com quem? A bola cai com o Marcos Rocha No setor direito Tapa na bola para o Gustavo Scarpa Scarpa faz o giro Passou como quis do Wagner Carrega o Palmeiras Para o campo de ataque Scarpa segurou Inverteu o jogo Voa a bola Para o Zé Rafael Zé Rafael segura Tapa para o Diogo Barbosa Diogo Barbosa Lindo Passe para o Zé Rafael Cruzamento Coro Está o Thiago Heleno O Thiago Heleno Vai fazendo uma partida gigante Pelo Atlético Paranaense E a jogada do Diogo Com o Zé Rafael Foi boa Quase a bola Vai para o Ramírez Abrir o placar De hoje Rapaz Quase que os caras Queimam a nossa língua Quase Uma jogada bonita Agora do Diogo Barbosa Com o Zé Rafael Escanteio para o Palmeiras Rafael Veiga Na bola Cruzamento Dentro da grande área Corta o setor A bola volta Para o Diogo Barbosa Pega mal Na bola O Diogo Barbosa A bola vai estar em lateral Para o Atlético Paranaense O Gustavo Escarpa Ficou esperando a bola O jogador do Palmeiras Precisa avisar para ele Escarpa Corre Dá para chegar Você não correu Diogo Deixa eu falar uma coisa A defesa do Atlético Está muito nervosa Porque está sentindo Que o Palmeiras Quando chega Ele chega com uma certa facilidade Se o Palmeiras Tivesse um pouquinho De organização Ele faz um gol Mas um pouquinho Só de qualidade No ataque também Só um pouquinho Urgentemente ataque Não é possível Falta para o Palmeiras cobrar Falta pelo setor direito Vem Verdão Marcos Rocha está posicionado O árbitro deu Falta o lateral Deu lateral para o Palmeiras Marcos Rocha já cobrou Soltou para Veiga Mata no peito Com categoria Abriu Veiga Bola Escarpa Escarabola A bola caiu com o Escarpa Bateu fraquinho Para a defesa do Santos Escarpa inacreditável Parece que está no mundo da lua A bola caiu errado Vai com o Palmeiras Vem para o jogo Dominou o Zé Rafael Soltou para o Rafael Veiga Bate para o gol Para fora Zé Rafael fez o passe Esperando a passagem O passe do Veiga O Veiga preferiu chutar Jorgeny Oi cara Posso olhar para você? Está tentando Só tentar não basta Jorgeny Tem que conseguir Quase 41 minutos Não é isso que os caras Estavam falando Vinícius tomou cartão Para o Atlético Fez uma falta No Patrick No meio campo Olha o Rafael Veiga Se eles só passaram Dois jogadores passaram Ele foi fominho Foi fominho agora Ah, foi essa falta Rapaz, foi mesmo Não, ele deu o cartão amarelo Já deu o cartão Para o Vinícius Segue o jogo Vem para o campo de ataque A equipe do Palmeiras Lançamento do Gustavo Gomes Procurando quem? Procurando ninguém O Willian vai ter que subir Vai ter que brigar pela bola A bola vai cair com o Kelvin Zé Rafael Brigou pelo espaço Ganhou o espaço A bola fica com o Palmeiras Zé Rafael Domina Falta Falta no Zé Rafael Falta para o Palmeiras cobrar 0x0 Zé Rafael lança Deu um tapa na bola Para o Willian Não tem ninguém lá dentro O Willian tem que dominar Esperar chegar Ele volta no Diogo Barbosa Diogo domina Tabela com o Willian Linda jogada Vem Diogo Pode até cruzar Cruzou lá dentro Corra Tá o Wellington Tira o sufoco Para a equipe do Atlético O Palmeiras pressiona No final do jogo O Palmeiras tenta um gol 41 minutos Do segundo tempo 0x0 Em Viver da Palmeiras Parece que finalmente acordou Falando assim Não é tudo isso não A gente pode ir Não é Jorge Melhorou bem Posso dizer que melhorou Do primeiro tempo Melhorou 200% Mas do primeiro tempo Eu não quero nem lembrar Vem o Wellington Tenta a passagem Faz a falta O Zé Rafael Falta para a equipe do Atlético Esperou a falta O Wellington em Araleio 42 minutos Zero Para o Palmeiras Tira zero Para o Atlético Jogo horroroso Uma bola na trave E nada Mais que isso O Atlético Não foi Para o Vinícius não Foi para o Fernando Canezinho O Fernando Jogador da equipe do Atlético Paranaense Que entrou no lugar Do Léo Cidadinho Vem para o jogo A equipe do Atlético Sai dominando a bola Quem está com a bola dominada Ali é o camisa 33 Ali O Lucas Raulter Abriu para o Thiago Heleno Que soltou lá para o Abner Abner Volta para o Raulter Raulter domina a bola Para a equipe do Fracão Avança a linha Aqui de videogramado 42 e 40 Zero a zero Bola agora Vem para o campo de ataque A equipe do Atlético Dominou o Fernando O Fernando tem a passagem E a lateral Para a equipe do Palmeiras Cobraram Vem de jogo Barbosa Para a cobrança Aos 43 43 minutos Atlético Paranaense Palmeiras Atlético Paranaense Palmeiras Ali Agora a televisão Mostrando ali A lei do mandante Unidos pela democratização Do futebol Pode caducar Porque o pessoal Lá no congresso Não quer votar não Está todo mundo Lá da Globo É estranho Vem para o jogo Sai trabalhando Aposta de bola Giovani Domina a bola Pode fazer o giro Pode cruzar dentro A grande área Gustavo Gomes Faz o corte 43 minutos Do segundo tempo O Palmeiras vai empatando Mais uma no campeonato brasileiro É o terceiro empate Do Palmeiras Vem bola dentro A grande área Cruzamento Brigou pela bola O Pedrinho Fez falta O Pedrinho Viu que está parado Falta para o Palmeiras cobrar Falta do Pedrinho No Marcos Rocha 43 minutos 0x0 O Palmeiras Atlético Marcos Rocha cobrou Vai trabalhando a bola Para a equipe do Palmeiras Lança para o campo ofensivo Nossa Ele não lançou para ninguém Aí ficou fácil Para o Thiago Heleno cortar Aí tem que brigar Pela bola O Palmeiras O Abner Erra o passe Deu sorte O Palmeiras ganha lateral Marcos Rocha Que time Isso hein meu irmão Meu Deus do céu Lateral Para a equipe do Verde cobrar 44 minutos Do segundo tempo 0x0 Para o Palmeiras 0x0 Para o Atlético Paranaense Lateral cobrado Pegue a casquinha na bola Para ninguém Thiago Heleno mais uma vez Soberano No setor de defesa Até porque Nosso time não tem ataque A bola volta Fácil para o goleiro O Everton O Everton faz tiro Em defesa Para o goleiro do Palmeiras Faz tiro em defesa No gol do Palmeiras Está trabalhando O Everton Abre para o Luan Luan domina a bola Para a equipe do Verde Pode lançar para o campo De ataque Deu um tapa na bola Tentou ali O Gustavo Scarpa Não conseguiu A bola volta Para a equipe do Palmeiras Aí tentou o passe O Marcos Rocha Ele se juntou para frente Se livrou da bola Lateral cobrado Para o Scarpa O Palmeiras tenta A gente tenta pressa Ramírez Falta o jogo para o Luan Luan dominou Fez o giro Tapa na bola De novo para o Marcos Rocha Dominou no setor direito Encontrou o Willian O Willian dominou No mano a mano Com o Thiago Heleno Passou Falta Falta do Thiago Heleno No Willian Falta para o Palmeiras Cobrar O Willian podia até Ir atrás da bola Porque Eu não sei O que ele esperou Ali Mas se ele corre Ele ia ficar sozinho O Jorge Puxou pelo pé O jogador O Thiago Heleno Falta É isso que eu ia falar Se desse um cartão Não ia ficar ruim não Porque ele impede O jogador De continuar 45 minutos 5 minutos De acréscimo Mais 5 minutos De jogo Vamos ver se o Palmeiras Consegue o gol No finalzinho Torcedor do Palmeiras Querendo o gol Para a primeira vitória Do palestra No campeonato brasileiro Cruzamento Dentro da grande área Subiu Fez o corte Thiago Heleno Lateral Para a equipe Do Palmeiras Cobrar Palmeiras tenta Pressionar No final do jogo Diogo Barbosa Vai cobrar Lá no setor esquerdo Gustavo Gomes Agora como um centroavante Como um atacante Do Palmeiras Ele falou Ninguém faz lá na frente Eu vou tentar a sorte Lateral Para a equipe Do Palmeiras Cobrar Vem Diogo Barbosa Vai jogar dentro Da grande área Jogou Para Gustavo Gomes Subiu Rafael Veiga A bola está viva Gustavo Gomes Botou Para Zé Rafael Bateu fraquinho A bola sobrou Vai bater Gol Vamos lá Caramba Gol Do Palmeiras Aos 46 minutos Do segundo tempo De jogo Rafael Veiga A bola sobrada Vamos dentro Para a frente O Gustavo Gomes Arrubou O Zé Rafael Chuta em cima Do Thiago Helena A bola sobrou Para Rafael Veiga Que deu um tapa Para o gol Rafael Veiga Abre o marcador Para o Palmeiras Aos 46 minutos Palmeiras Palmeiras 1 É Atlético 0 Chora Torcedor Do Furacão Rafael Veiga Abre o marcador Para o Palmeiras Uma jogada Muito confusa Literalmente No Cucabol Como diria Mauro César Cucabol Lateral Confusão Sobrou a bola 1 a 0 Para o Palmeiras 3 pontos 1 a 0 Para o Palmeiras O Palmeiras Pode vencer a primeira Fora No Campeonato Brasileiro E a primeira vitória Contra um clube grande O árbitro deu 5 minutos Já passaram Se 2 minutos Está confirmando o gol O VAR Vamos aguardar Para mim Não teve nada De legal no lance Já podia estar tentado O gol vai Segue meu filho Apita o árbitro O voo legal Do Palmeiras O Verdão está na frente 1 a 0 Para o Palmeiras Avante A palestra Vai construir Na primeira vitória Agora o Atlético Vai tentar pressionar No final Aí fica a bola Para o Marcos Rocha Lança a bola Para o campo de ataque Procurando o Rafael Veiga Deixou para o William O William foi para a bola Deixou para o Rafael Veiga Lindo o drible Entrou bem no jogo O Veiga Soltou para o Ramires Abre para a Scarpa Scarpa faz o giro Para cima do Abder Soltou para o William Não foi o William A bola volta Com o Bolidão Santos Que lança para o campo De ataque o Atlético O Paranaense Vai perder na segunda Seguida E vai ganhar lateral O Palmeiras Arremesso o manual Grande vitória Do Palmeiras No final do jogo Grande vitória Do Palmeiras Para conseguir Para tentar arrancar No campeonato brasileiro Para o torcedor Do Palmeiras Pelo menos E dormir um pouquinho Mais tranquilo Com 1 a 0 Também na pós-de-bola Sabe trabalhando Escarpa Volta o jogo Para a equipe Com o Marcos Rocha Lançou errado O Marcos Rocha Deu de graça Para o Thiago Heleno Marcos Rocha Às vezes Toca a bola Meu filho Vamos lá Com o Everton Que lança Para o campo de ataque Lançou para ninguém O Everton Não quer mais jogo O Palmeiras O Palmeiras Achou o gol Fez o gol E não quer mais jogo O Diógenes Nem eu quero mais jogo Quero que acabe Eu também Eu quero pontuar Eu quero os três pontos agora Aí vem para o campo de ataque Subiu de cabeça O Kelvin Subiu errado A lateral Para a equipe Para o Palmeiras cobrar O Xemburgo Também está rezando Ali Bola na Caba Pelo amor de Deus Olha o Rafael Veiga Comemorando 1x0 Do Palmeiras No 49 minutos Do segundo tempo Diego Barbosa Não tem pressa nenhuma Cobra o lateral Volta lá no goleiro Everton Agora o Palmeiras Vai gastar o tempo Lança para o campo de ataque O Everton Procurando ali O Scarpa Matou no pé O Scarpa Ai Scarpa Eu tento te ajudar Mas você não se ajuda Lateral Para a equipe do Atlético Já cobrado Sai trabalhando O jogo A equipe do Fracão Vem para o jogo O Wellington Passou como quis Ali Do Williams Soltou o jogo Abriu Boa bola Vem para o campo de ataque Cruzamento do Abner A bola bateu no Pedrinho Sobrou para o Marco Tocha Que deixou para o Luan Luan dar um bico na bola Se livra dela Lança para o campo de ataque A bola cai com o Kel 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 Sai trabalhando Abre o jogo Para o Fernando O Fernando lançou Para o campo de ataque Aos 50 minutos O Thiago Heleno Lá dentro da grande área A bola vai sobrar Para o Giovani O Thiago Barbosa Corta esse campeão O Thiago Heleno Que é pênalti Não foi nada No Thiago Heleno Vai tomar um cartão de bobo Não foi absolutamente nada Não foi absolutamente nada Ele só está reclamando de bobo Mas eu estava vendo Essa bola indo para a área Falei Ai meu Deus Gustavo Gomes Dentro da área Ai meu Deus Não foi nada Não foi nada Foi nada O Thiago Heleno Esperou ali a mãozinha Para a bola Vou cair Agora é pênalti Não foi nada Segue o jogo Está 1x0 Para o Verdão O Thiago Heleno Já marcou o escanteio Vem Kel Vem para a bola Pode ser o último lance do jogo Vem cruzamento Dentro da grande área Cruzamento Cortou o Ramírez A bola voltou Para o Kelvin Tira o sofoco O Palmeiras tem um contra-ataque A disposição Gustavo Escarpa Vamos ver se acerta 1 Gustavo Escarpa Esperou a passagem do Zé Rafael Soltou para o Zé Rafael Vem para o Valírez Inverte Zé Inverteu o jogo Vou a bola Ah o Palmeiras demorou demais Para fazer o ataque Eu estou falando A gente não acerta um contra-ataque Jorge Inacreditável Cara O Zé até fez certo O passe não saiu 100% Mas acabou Quando a pita O árbitro termina o jogo Vitória do Palmeiras Fora de casa Contra o Atlético Paranaense Palmeiras 1 Fracão 0 Um jogo Vergonhoso Autoroso Mas o Jorge Me comemora Como se fosse A palma do mundo Porque o Palmeiras ganha A primeira vez De um time da Soria Na temporada Rafael Veja Foi para a rede Que abriu O marcador Convertava Aos 46 minutos Do segundo tempo Vitória Filhada Chorada Mas veio 3 pontos Jorge Cabaneiro Rapaz Olha Vou falar para você Não tem nem o que dizer Ganhamos Estou feliz demais Estou feliz demais Estou muito seguro É difícil Meu Deus Essa é triste Por mim Horroroso Vitória Lagambá E vou dizer Para vocês Foi pênalti Do Gustavo Gomes Foi pênalti Do Gustavo Gomes Eu achei Está mudo André Está mudo Está mudo André André Está mudo Esmuta aí Meu filho Ele está louco Oi Está doidão Está mudo André André Está mudo Está tudo mudo André Mudo André Volta Tenta sair e voltar André Para falar com a gente Senhora L Vitória 1x0 Palmeiras O importante Fosse 3 pontos Olha Eu não achei Que foi pênalti Do Gustavo Gomes Eu acho Que o Diferente Do jogo De sábado Eles correram Mais hoje Não sei No segundo tempo Correram Não tem jogada Não acontece nada Foi chorado o gol Achamos o gol Mas vitória Importante é ganhar Fala André Abre o fone dele Já abri Já abri Deve ser o seu fone Vê se o seu fone Tem algum botão Fala aí Sai e entra de novo Sai e entra de novo Foi no sufoco A vitória Foi importante Era super importante Fazer os 3 pontos Num campeonato brasileiro Tão complicado Como esse O Palmeiras não vem jogando Nada Eu acho que foi um pecado Não ter saído Aquele outro gol Que estava impedido A jogada Que o Rony Se atrapalhou E voltou E o Lucas Lima Acabou fazendo Isso foi uma judiação Aquele gol Foi um pecado Mas o Rony Muito mal O Palmeiras Muito mal O Rony Aquela bola Para dentro do gol Ele recuou Voltou Esperou o Lucas Lima E o Lucas Lima Foi o melhor do Palmeiras Teve uma atuação Brilhante Mas pelo menos Mas pelo menos Quis o jogo Sei lá Acho que o Palmeiras Vai melhorar muito Eu não sei Deve ser a parte física Olha, eu não sei O que está acontecendo Com o Palmeiras Sinceramente Eu não tenho Não tenho descrição Para saber André, você conectou Conecta o fone Deve estar mal conectado Não está? Tira o fone Ô, tira o fone Tira o fone Espera aí É, está tentando acertar Tira o fone Tira o fone André, tira o fone Desconecta Desconectou, não foi? É, o André está tentando acertar a casa lá A gente vai tentar arrumar a casa Foi ao vivo Faz parte do show O importante foi que o Palmeiras venceu Estou feliz com a vitória E aquilo que você falou, né, Lugol O Lucas Lima não fez uma má partida, não Gostei do jogo do Lucas Lima Se movimentou bastante E se não fosse por ele Não saia nada do Palmeiras No segundo tempo Ele fez o time se movimentar E o Gabriel Menino Não pode ser ajudante de lateral O Gabriel Menino tem que ser volante Porque o Bruno Henrique é uma piada, né, Lugol É, e o Atlético Paranense Que era um time inofensivo até então O Palmeiras conseguiu deixar um final de jogo dramático Falta um pouco de cadência no meio de campo Daquele jogador que pega a bola Esconde a bola e termina o jogo O Palmeiras parece que é um time infantil Mesmo numa hora que está vencendo E você proteger, gastar o tempo O Palmeiras fez o gol aos 46 mil E tomou sufoco no final Uma coisa meio que De um time inofensivo do Atlético Paranaense Então falta um pouco mais de maturidade Para o time do Palmeiras Muito estranho Mas foi bom pelos três pontos Valeu, valeu pelos três pontos Mas eu acho que é Todo mundo está falando que foi pênalti Do Patrick de Paula E eu não achei que foi pênalti, Arthur Eu achei muito estranho Não foi pênalti não Sorte demais O jogo foi horrível, Arthur Mas acho que não foi pênalti não Quer falar, André? Vamos ver se o André consegue falar agora Precisa liberar Precisa liberar o microfone Está travado aí Alguma coisa no microfone Na tua câmera É, tenta sem o microfone, André Fala pelo celular Sem o microfone Vamos ver Sem o fone de ouvido É, faz assim Reinicia André Reinicia Reinicia e autoriza Deve estar sem permissão De usar o microfone Reinicia e autoriza Tem configurações aqui Vamos fazer O André está no nível O Rafael Veiga Vamos fazer Leitura labial Do André Vai ser difícil A gente consegue E o Arthur Está colocando aqui Foi pênalti do Patrick de Paula Sorte demais Mas o jogo foi horrível Não foi pênalti Ah, eu achei Eu achei que por cima Por cima ele empurrou Por cima ele puxou o cara Não, eu achei que foi nada Acho que os dois pênaltis Que a gente está tentando aqui Achar para o Atlético Para mim não foi E eu não daria E os postos árbitros Também não daria O VAR não deu Para mim não foi nada Senhora Eli Palmeiras ganhou o jogo Venceu Mas o ataque do Palmeiras Rapaz do céu Me preocupa, viu E o menino precisa ser volante Não é, senhor André Não ajudante lateral É, jogar na posição dele, né Exato O Bruno Henrique Eu acho que ele Ele até melhorou um pouco mais hoje Dos últimos jogos Ele jogou um pouquinho melhor hoje Mas é Ainda ele está muito fora de fora Eu acho que ainda É um investimento E principalmente E principalmente O Palmeiras teve um contra-ataque No final do jogo Para fazer o 2x0 Isso não é a primeira vez Que acontece Ele que estava puxando A contra-ataque agora no final Foi ele que parou Não, foi o Diogo Barbosa E o Zé Rafael Alguém pôs a mão na perna Não conseguiu ver o número Diogo Barbosa E o Zé Rafael Puxando o contra-ataque O jogador do Palmeiras Enfim o troco Foi o William E tinha o quarto jogador Entrando que me parecia O Gustavo Gomes O Palmeiras perdeu Num 4 contra 2 Estão falando aqui Na live Que o time não treina Parece que não treina Parece que não É impressionante É o quarto jogo Que eu faço Com o Palmeiras seguido Que a gente tem um contra-ataque À disposição E não acerta O Diogenes Não pode, né Treinar, cara E o gol O que me preocupa O que me preocupa É que O time não está organizado Se o time fosse Um pouco mais organizado Hoje Teria ganhado com facilidade O Atlético Foi inoperante Oficiadamente também O atleticano O torcedor do Atlético Paranaense Deve estar tão bravo Quanto o palmeirense Ficou no jogo passado Quanto o Goiás Porque o Atlético Não fez nada Tanto é que Você vê o nervosismo Do Thiago Heleno Por quê? Porque toda vez Que o Palmeiras Chegava na área Ele dava trabalho Para ele E a equipe Não funcionava Então se o Palmeiras Fosse um pouco mais Organizado ofensivamente O Palmeiras Teria ganhando Com mais facilidade E o gol sai Alá com o Cabol Bola na área Da lateral Respinga Vai Só faltou o Davidson Para fazer casquinha Para fazer uma ideia Só faltou isso Saiu o gol Saiu o gol A bolsa Faltou o Demerson Para dar casquinha Então é assim Aí vem o que o Signo fala Dá a impressão Que esse time não é treinado Não A impressão é clara Eu sei que tem jogo Dia sim Dia também Mas tem que treinar Pelo menos fazer um treino tático Ali de 30 minutos Fala assim Pessoal É o quinto jogo Que eu vejo vocês Fazendo contra-ataque Vocês erram contra-ataque Vamos treinar contra-ataque 30 minutinhos Só treinar Vamos treinar um pouquinho Eu sei que vocês estão querendo Quer um espozinho Quer um espar Quer tranquilidade Faz um treininho leve De 30 minutos Só para a gente acertar Os contra-ataques Quando tiver Deveria né Senhor El O Xemburgo Chegar devagarzinho Pedir um treino De contra-ataque Só devagar Você tem um espar Mas podia né É Eu acho que amanhã Eles vão descansar né Ah velho Com certeza Amanhã é o descanso Amanhã é o descanso dos guerreiros Amanhã é fogo dos guerreiros Jogaram muito né Tá passando Tá passando o lance do Rony Que ele acertou o gol E quase fez o gol Foi a primeira jogada do Rony No Palmeiras Primeiro É primeiro Ah Alexandre Amanhã é fogo dos guerreiros Alexandre concordo com você Amanhã Todo mundo de fogo Sem treino O espar O espar é uma delícia No Palmeiras né Né Lugo Até porque A gente parece que Vê mais o jogo Do que o pessoal Ficar lá em cima Assistindo o jogo No Luxemburgo Ninguém entrando A contra-ataque Nesse time Lugo Perdemos o segundo Não E o Atlético Perdeu uma chance boa Ali chutando na trave Ali né Por volta dos 30 minutos O Palmeiras correu Um sério risco De perder o jogo Um jogo que tava mordo O Palmeiras não criou nada E deu sorte Achou o gol O Palmeiras na verdade Achou o gol No segundo tempo E vamos comemorar Os três pontos Porque esse campeonato Vai ser duro Gente vai ser Olha se não Se não contratar Se não sei lá Alguma coisa precisa mudar Porque tá muito ruim Tem muito também Tem muito do Ficaram tanto tempo parado Sei lá né Eu acho que deve ser Alguma coisa nesse sentido Eu tava falando a mesma coisa Se olhar antes de você chegar Deve ser alguma coisa Dessa pandemia Ficar quatro meses Acho que eles ficaram Jogando videogame Fazendo o TikTok Nos quatro meses E aí eles não treinaram E aí quatro meses Pra você recuperar É diferente do que Uma pausa de final de ano Do que eles costumam ter Deve ser isso Eu vou crer nisso Porque não é possível Que os 22 estão ruins Não tem ninguém Que entre e você fala Pô isso aqui tá jogando bem Não tem ninguém Isso preocupa demais Ó o Davi Fala André Fala André Tão me ouvindo ou não? Sim Agora sim Estamos te ouvindo Chupa Meu Deus Põe lá uma mensagem Do Aldo de novo Pra mim Posso falar O que o Palmeiras Se resume? Pode Deve Esse último Contra-ataque É pra perder o gol? Não pode A gente tá falando Isso há 10 minutos É um bando É um bando De inútil Com uma bola Que eles não sabem O que fazer Com uma bola Esse é o grande problema Você disparar Num contra-ataque Você não ter posicionamento Ninguém sabia Pra onde ir Aí de repente Rafael Tô com a bola Meu Deus O que que eu faço? A bola A bola Meu Deus Deixa eu me livrar Aí toca Ou seja Falta iniciativa Os jogadores estão com medo De errar Você com uma bola Dessa Se eu pego uma bola Eu vou pra dentro Do gol Eu passo pra ninguém Meu irmão Eu caio pra dentro Ou vou me fazer pênalti Ou vou fazer o gol Não dá pra perder Um contra-ataque desse Não dá pra perder Nem o Endel Nem o Endel Perder um contra-ataque Desse contra o São Paulo Em 2008 Nem o Endel Que era um perna de pau Era um perna de pau Ele não perdeu o contra-ataque O Lene O Lene Os caras não conseguem Puxar um Gente É gravíssimo O problema técnico Do Palmeiras É gravíssimo Ver um contra-ataque desse Não há técnico Eles têm medo Eles têm medo da bola Gente Não há técnico Que resolva Uma coisa dessa Um contra-ataque desse Meu irmão É pra você ir dentro do gol Brincando Brincando Ele foi fugindo Foi se jogando Pro lateral 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 Vai pra dentro Vai na diagonal Vai pra dentro Não lhe foge da área Leandre Só puxa toda a marcação Quando você vê que a marcação Parou Puxa Vai em cima Aí você rola O que sobrou Ou então Se você é bom Você faz e ameaça E vai pra dentro Meu Não é Então isso é o retrato Esse é o retrato Do time do Palmeiras Esse contra-ataque ficou É o que a gente E aí vai fazer o que? Eu tava pronto Pra gritar o segundo gol Eu também Eu também Vai rolar E que ia ser Ilusório E que ia ser ilusório 2x0 Ia ser totalmente ilusório Mas tem que fazer o gol Era 2x0 Era 2x0 E a gente Acertou um contra-ataque Nos últimos jogos Acertou De novo No acerto contra-ataque De novo Todo mundo E de novo O Palmeiras Ó André Tá com um pouquinho De vontade Mas tem que ter futebol Por exemplo Eu acho que o Luxemburgo errou Eu acho que ele tá em outra sintonia Tá pensando em alguma proposta Tá esperando chegar o mês de setembro Pra ver a janela Não é possível Quem? Tá esperando proposta O Bruno Henrique O problema foi aí Foi aí Que aí o Bruno Henrique Virou como se fosse o Camisa 10 O que ele pediu O Palmeiras abaixou as calças e deu O Palmeiras abaixou as calças e deu O que ele pediu Que teve a proposta Que teve a proposta pra China Então O que ele pediu O Palmeiras deu O Palmeiras deu 750 pau O Palmeiras deu 750 pau Como é que pode ter um contrato De jogadores Que pra entrar em campo Ganha dinheiro Ele já tem salário O jogador é beneficiado Pra ganhar X reais Pra entrar numa partida Isso não existe Então Mas que cláusula é essa? Hã? Que cláusula deve ser Essa entrada Deve ser do Pai do Neymar Então Mas é uma coisa A gente não pode falar isso Mas A gente sente um cheiro Disso Uma coisa assim Horrorosa Não dá pro jogador de futebol Quem tem que falar Sobre isso O Lucas Lima Ele encontrou A grande sorte O Lucas Lima Encontrou a sorte grande De ficar rico No Palmeiras Não é isso O Lucas Lima Sentou Num contrato De 5 anos Deram um contrato De 5 anos Se faz isso Pra profissional Nenhum Se der um contrato De 5 anos Vai ficar rico Quando o Paulo Nobre Fazia produtividade E eles chamaram Isso aí De produtividade Isso é uma mentira Essa cláusula contratual É uma mentira Não é produtividade Produtividade É o que o Paulo Nobre Fazia Que os caras Tinham que correr Atrás de um prato De comida Senão Então assim É uma vergonha Falar que o Lucas Lima Ganha X reais Pra entrar em campo Mas olha Vou falar uma coisa Hoje Acho que os 20 pau Valeu Mas de hoje Ok Então é só os 20 Esquece os 985 Beleza Beleza É isso Ué É triste Hoje ele não jogou mal Ele não jogou mal Ele mostrou Que ele sabe jogar bola Quando ele fez o gol Que o Rony Estava impedido Ele mostrou Que sabe jogar bola Você viu o tapa Que ele deu Ele deu um tapa Fez o gol Ou seja Sabe jogar bola Então o que que é O que que acontece Né A gente tem que ver Muita coisa Tem muita coisa errada Cara Agora pra melhorar Falta muita coisa Pra melhorar Falta muita coisa Ele vai ficar milionário Depois vai virar DJ Vai morar lá Na Europa É isso que vai ser Olha Infelizmente O Luxemburgo Tá matando o Gabriel Menino Cara Não se joga Não se faz Não se faz Ele jogar de lateral Até o Mauro Betting Que é Que o ídolo dele É o Luxemburgo Até o Mauro Betting Falou Pô Não dá pra jogar O menino Onde tá jogando Pô Mas é evidente isso Gente É evidente Eu sei Vamos vender o menino Então vende logo Precisa de dinheiro A gente concorda Precisa de dinheiro Então vende Mas então Vai logo Estão fazendo Estão queimando O Gabriel Menino Ele tá queimado Ele tá Ele vem jogando Jogo Então Mas ele vem jogando Cada jogo pior Gente Pode perceber Ele não consegue evoluir Ele tem que ajudar O Marcos Oscher Ele é volante Ele tinha que jogar O volante Ele precisa de espaço Pra sair pela direita E sair pela esquerda Você afunila ele lá Na lateral Do campo Ele não tem pra onde ir Você esconde ele Você esconde ele No campo Ele não é driblador Ele não tem um drible Ele não tem nada Ele não tem como jogar Ele é um homem De abrir espaço Pra infiltrar alguém Mas não Ele fica ali Jogado na lateral Aqueles cruzamentos inocu Do Palmeiras Que são horrorosos Horrorosos O gol do Palmeiras Fungou horroroso O Thiago Heleno Quase ganha O bicho do jogo Hoje sozinho Porque tirou todas as bolas Que a gente cruzava Todas Pênalti do Patrick de Paula Pênalti do Patrick de Paula Só foi no corpo Do jogador Ele só foi no corpo Do jogador Foi pênalti Bate com a cintura em cima Bate com a cintura em cima Eu achei exquisito também Eu também achei bem exquisito Olha como ele entrou Ele não pegou na bola Pegou no jogador Ele bateu com a cintura Na cintura Tirou Ele tirou o jogador Do Atlético da jogada Tirou o jogador A bola A bola A bola não tava em disputa Gente A bola tava pro lado direito Do Patrick de Paula Inocente Era inocente Não Mas é da idade É da idade Mas começa Mas fica o começa Começa a bater o desespero Mas o Gustavo Gomes Também tava louco Não é pra entrar Daquele jeito E numa última bola Não precisa daquilo Não precisa disso O Everton Ele rifou uma bola Que eu não precisava rifar Não, mas assim Aquela bola que o Everton errou Ela foi curta O gramado foi segurando A bola foi perdendo velocidade E olha Pra quem jogou nonça Dá um desespero Meu amigo Porque ela ia sobrar Pro cara do Atlético E aí ele bateu Ele bateu Antes Antes Da hora Que ela ia ficar no chão Pra ele bater Ela foi pulando Ela morreu antes Ela teve que bater Do jeito que veio Quase O Palmeiras Acabou tomando um gol Que aí Seria Diria pra vocês Era pra fechar o caixão Era pra fechar o caixão Graças Olha Graças a Deus Parecendo o Jurgen Klopp Parecendo o Jurgen Klopp Ganhou de 10 a 0 Olha o Bayern de Munique Que meteu No Leão Hoje Um sapeca E assim A gente fala Muda tanta gente Que uma hora você fala Ele acertou Porque muda todo mundo Todo jogo Não dá nem pra dizer Que assim Foi o Toda hora Foi um acaso Foi um acaso Foi um acaso Toda hora Mas sim Ainda bem que saiu Foi com o Cabol Foi com o Cabol Ainda bem que saiu As notas vão ser sempre as mesmas Então A gente Eu digo São os mesmos Não dá A nota vai ser a mesma Porque todo mundo Não tem nota gente Porque não teve jogo Vamos ser sinceros Não dá pra dar nota Você tem que dar nota Quando existe alguma coisa Não tem jogo Não dá pra dar nota Hoje Eu sei que isso é tradicional Na nossa transmissão Mas hoje não dá Hoje não dá Gente Não teve futebol Não tem como É Você não consegue falar Quem foi o amendoim crocante E o amendoim murcho Não teve futebol É brincadeira Agora Eu acho hoje Eu acho Hoje até tenho Eu acho que o Lucas Lima Hoje Das partidas todas que eu vi Foi que ele mais se empenhou Ele mais tentou Mais que até muitos Ele pisou na área Ele pisou Hoje ele pisou É o famoso Pisona na área E o Palmeiras Pela primeira vez No segundo tempo Pela primeira vez No ano No segundo tempo O Palmeiras fez Algumas triangulações Do lado esquerdo Com o Diogo Barbosa O Zé Rafael O Lucas Lima Pela primeira vez O Palmeiras fez Algumas jogadas De linha de fundo Pelo lado esquerdo O Palmeiras fez Duas ou três jogadas Ali De entrar na área Foi a primeira vez No ano A gente vê que a coisa Tá feia Se cada um de nós Os seis aqui Falarem a sua escalação Do time titular Eu duvido Que saiam seis Duas escalações iguais Eu duvido Não vai Vamos testar Essa brincadeira A gente pode fazer Essa brincadeira A gente pode fazer Vamos ver qual escalação Você colocaria O Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes Filipe Melo Com o Filipe Melo Não Filipe Melo Pode ser Filipe Melo E Vinha E Vinha Gabriel Menino Patrick de Paula E Zé Rafael Puta Aí tá difícil E Lucas Lima Zé Rafael e Lucas Lima E na frente Rony E Luiz Adriano Vai Jorge Nescavaleiro Qual que é a sua escalação Vamos ver se muda Do técnico Lugó Everton Marcos Rocha Filipe Melo Gomes e Vinha Esse aí Esse ninguém vai mudar Esse cinco aí É o que eu falo Mas é o que eu falo É que a nossa defesa É o que a gente tem de melhor Ele não muda Ele não muda Ele não muda por quê O Luxemburgo não muda a defesa Só muda quando tem alguém machucado Mas ele não muda É o que a gente tem de melhor 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 Patrick de Paula Gabriel Menino E Lucas Lima Por incrível que pareça Eu jogaria com o Rony Wesley E Luiz Adriano Já mudou Já mudou O Everton O meu O Everton Marcos Rocha Infelizmente Não tem outro Felipe Melo Gustavo Gomes Vinha Gabriel Menino Como primeiro volante Patrick de Paula Como segundo volante E Seria o Lucas Lima Porque Agora Nesse momento Não digo daqui Trinta dias Quinze dias Ou uma semana Hoje Lucas Lima E na frente Eu jogaria com O Luiz Adriano Centro avante O Zé Rafael Para compor o meio campo E do lado esquerdo O Verão É o Verão Também colocaria o Verão Tenho esquecido o Verão O Verão eu colocaria Também No lugar do Rábio Lotti Pode ser que o Verão Volte no clássico Com o Santos Não domingo Precisa Mas ele vai voltar No banco Ele deve voltar No banco Mas precisa Eu a minha Seria o Everton Marcos Rocha Gomes Vitor Hugo E Vinha Felipe Melo Patrick E Gabriel Menino Verão Luiz Adriano E Rony É É um bom time Colocou o Felipe Melo No meio campo Tirou De zagueiro E você Senhora L É o Everton O Marcos Rocha O Gabriel Gustavo Gomes E o Felipe Melo E o Vinha Patrick O Gabriel Menino Eu colocaria O Lucas Lima O Lucas Lima não O Scarpa Eu colocaria O Scarpa Porque ele nunca Jogou na meia esquerda Por deixar ele jogar Uma vez na meia esquerda Pra ver se joga Esse porra aí Que ele jogava No Fluminense Ele jogava nesse lado E na frente Eu punha o Verão Luiz Adriano Aí pode-se usar Rafael Sei lá Você vê Você vê como que é Olha que engraçado Até Até O setor de defesa Vem Os dois volantes Ninguém muda Ninguém titubeia Ninguém fica titubeante Ninguém titubeia Agora chega No ataque No ataque A gente tem problema Eu também Você vê que ninguém escala O Bruno Henrique Mas ninguém escala O Bruno Henrique Ninguém escala O Bruno Henrique Só o Luxemburgo Só o Luxemburgo Ninguém escala O Bruno Henrique No meu time Não tem Bruno Henrique No meu time No meu time Não tem Bruno Henrique Eu jogo com o Verão Wesley e Luiz Adriano Jogo com dois pontos abertos O Bruno Henrique Não vai pro Galo também O Atlético Mineiro Não quer ele Pode levar Manda embora Manda embora Manda embora Feito o Matos Deixa o Matos Levar todo o lixo Que ele deixou Deixa ele levar Leva Leva Aqui não Aqui não Não dá né A mesma que vocês Eu Everton Marcos Rocha Gustavo Gomes Felipe Melo E Vinha Patrick de Paula E Gabriel Menino Na meia Eu comentaria O Lucas Lima O Wesley por um lado Verão pelo outro Luiz Adriano Dois da luta Dois da luta Dois da luta Dois da luta Meu pai E o Palmeiras da noite É como almoçar Com a Ellen Rocha E jantar Com a Regina Casera É fato É tipo isso Não tem o que falar Matou a charada Deve estar ali A Regina Casera E foi legal Pra caramba Eu vou começar Para você Fábio Lotti O Amendoim Murcho O Amendoim Crocante Cara É difícil né Eu acho que Você consegue Lotti O Everton vai O Everton é o que? O Amendoim Crocante E o Murcho? Fez nada O Murcho É o Diogo Barbosa Por incrível que pareça Acho que quem jogou melhor Hoje foi o Lucas Lima E o Piotr É que eu me recuso A votar no Lucas Lima Eu também me recuso Mas tem Eu tava enxergando o jogo né E o Volant Não Acho que o Gurun Henrique Pra mim Apesar dele jogou Um pouco melhor hoje Mas acho que ele jogou Muito ruim Jogou melhor O melhor dos outros jogos Como ele jogou mal Os outros jogos O melhor pra mim também É o Lucas Lima E o pior é o Marcos Rocha Não dá Não aguento o Marcos Rocha Na lateral direita André Tessitório O melhor e o pior em campo O Amendoim Crocante Amendoim Murcho Olha O pior O Murcho O jogo Não teve Gente Não teve jogo Jogo ruim né Tanto pra nós Como pro Atlético Nossa Que horroroso Não teve jogo E quem sabe O Lucas Lima Consiga jogar bola Cara Porque o cara O gol que ele entrou Ele fez Não tinha parado a jogada Ninguém tinha parado Continuou Ele fez o gol Ele sabe fazer Será que não é possível Que uma luz Não se acenda Por cima dessa cabeça Ele consiga jogar bola Não acende Não acende Pode esquecer O Crocante Então pra você É o Lucas Lima É Assim Não Eu não tenho Crocante Porque eu não ouvi jogo Gente Não teve jogo Futebol não teve Teve outra coisa aí Correram num carpete Cricket Qualquer coisa Mas futebol não teve Gente Não existe Não é futebol Não Não tem Só Murcho mesmo O que eu achei É que assim Comparação do jogo De sábado Hoje os caras Correram mais Mas não tem Não tem esquema de jogo Parecia um Mas o primeiro tempo Foi horroroso Isso também é consenso Entre nós Mas eu acho Que eles correram mais Eles queriam demonstrar Mais Pelo menos Queriam demonstrar Mais vontade Que eu não sei Mas já percebeu Que a gente só fala Do segundo tempo É sempre aqueles Que ficam no banco Quando entram Dão um gás Maior Aí esses caras Achamos o time Aí pega esses caras Que jogaram o segundo tempo Que deram um gás Maior Aí você põe eles de titular Aí a gente chega aqui No intervalo do jogo Fala Meu Deus do céu Esses caras não jogam nada Precisa trocar o cinco Aí joga o cinco Entra o cinco Ah Deu uma melhoradinha O Bruno O Bruno Esse time está parecendo Na minha cabeça Esse time está parecendo O Cruzeiro do ano passado Que medo O Cruzeiro do ano passado Está com medo Parecendo o Cruzeiro do ano passado É porque eles estavam Na tirissa também O ano passado Mas os caras Estavam de barriga vazia Né meu Salário atrasado Uma série de Briga no elenco Briga no elenco Pô Palmeiras paga em dia Palmeiras está pagando Cem por Palmeiras voltou a pagar Cem por Desde que voltou agora Que voltaram Essas missões do jogo Palmeiras voltou a pagar Salário integral Desses caras gente Não é possível Mas é a vida Mas a vida é assim Tem quatro jogadores Tem cinco jogadores Que quase ganham um milhão de reais Por mês do Palmeiras Gente é assim Vocês lembram Lembram na live Lembram na live de sábado Com o Jorginho Ele foi claro Ele falou assim O cara que dá o cheque Tem que cobrar O cara que faz o pagamento Ele tem que cobrar Se ele não cobrar Se ele não cobrar Vira bagunça Então a Leila tem que descer lá E cobrar Então é a Leila Não é o Galeote É a Leila É por onde eles recebem É por onde eles recebem Gente Então é o Brado A Leila tem que cobrar Então assim Cara Não tem comando O Palmeiras não tem comando O Palmeiras está Está largado A Leila tem que descer do salto E falar Escuta Meu dinheiro é pra isso Meu dinheiro é pra isso É Meu Deus Ela pode até não entender de futebol Mas se ela Como eu já vi Como eu já vi Alguns memes aí Ela falou O jogo estava ruim Pelo amor de Deus Como eu já vi Alguns memes aí Aparece a foto dela E o cara falando assim Se sua mulher gasta dinheiro O Palmeiras ganhou do Grêmio Empatou Se sua mulher gasta dinheiro A toa Imagine essa É Assim É assim A atualidade é triste Gente É cruel Além de tudo que aconteceu aí De paradas O Juizão está operando O Curitiba aqui Quanto está o jogo O Curitiba Quanto está Os campatos Expulsou um cara Do Curitiba Acho que vai dar penalti Mas nem começou o jogo Muito bem Temos que ver Temos que ver 26 minutos O Atlético não ganhou hoje O Atlético não ganhou O Atlético Está empatando O Atlético O Atlético perdeu Está perdendo Para o Botafogo De 1x0 O Botafogo está ganhando O futebol está Uma piada Gente O futebol está Uma piada Agora o Inter Meteu 2x0 Vamos para os resultados Aqui Flamengo 1 Ganhou 1 O Bratinho 2 Fluminense 1 O Bratinho ganhou do Fluminense O Bratinho ganhou do Fluminense Pois é Pois é 2x1 O Atlético Paranaense Perdeu para o Palmeiras Por 1x0 A gente venceu A equipe do Furacão Internacional 2 Atlético O Enense 0 2x0 O Atlético Internacional Vai bater no Atlético O Enense Goiás 0 Fortaleza 2 Botafogo 1 Atlético 0 Corinthians 0 Coritiba 0 Esses são os resultados É para você ver Os dois Pênalti para os Coringão O Corinthians O Corinthians Para vocês verem Os dois adversários Que nós pegamos Goiás e Fluminense Nós jogamos 4 pontos Na lata do lixo Na lata do lixo Perdendo 4 pontos Na lata do lixo 4 pontos na lata do lixo Olha, vou falar uma coisa Vai ter que reembar Esse Atlético Esse Atlético Esse Atlético Paranaense É o pior Atlético Paranaense Perdeu Chutou na mão do goleiro Desgraçado Vai mandar voltar Jorge, eles vão melhor E o pior em campo Para a gente encerrar a transmissão Para mim o melhor Orange foi o Lucas Lima Eu acho que Eu vou chegar No que o André falou Espero que Que ele entenda Que futebol é isso Jogar com intensidade Pisando dentro da área Tentando chute Tentando passe Se ele conseguir fazer isso Eu já fiz E tinha espaço E tinha espaço Para isso hoje Não é que não tinha espaço Não Entendeu? É o pior Atlético Dos últimos 5 anos É o pior Atlético Dos últimos 5 anos Horroroso E agora O pior O nosso pior jogador Sem dúvida Bruninho Sem dúvida Ele vai mandar voltar O pênalti Bruninho Ele vai mandar voltar O pênalti o cara Eu não falei Que você comemorou Muito antes Você comemorou Muito antes Não, não Já tinha batido Escanteia Não tem como voltar Já tinha batido Tiro de meta Vai voltar? Não Não pode Não Já tinha batido Não vai não Vai pro VAR Vai pro VAR Não acreditava Nossa É vergonhoso É vergonhoso Caiu o Itaquerra É outra regra Caiu o Itaquerra É outra regra É isso Rogério Rogério O momento incrocante O momento inútil Do jogo de hoje O menos pior do jogo Lucas Lima E o pior Diogo Barbosa Então Temos aí O amendoim crocante Lucas Lima O menos pior Em campo E o pior Em campo Teve um empate Entre Diogo Bruno Henrique Bruno Henrique E Diogo Barbosa Ah não Mas dá pro Bruno Henrique Dá pro Bruno Henrique Eu vou desempatar Eu vou desempatar É o Bruno Henrique Então o Bruno Henrique É o pior em campo No jogo de hoje Um desempate aí Qual a perspectiva pra domingo Pra outro Santos Se o Marinho e o Sotelo Tiver Se o Marinho e o Sotelo Tiver Tiver Se o Marinho e o Sotelo A gente perde o jogo Se não tiver Se o Marinho e o Sotelo Tiver Esse é o problema Eu tô com medo Do Santos Inacreditavelmente Estou com medo Do Santos Mas eu Se fosse Gagliotti Se eu fosse Gagliotti Nesse jogo Chegaria em Pérez Se ele for pro estádio Que eu acho difícil Mas enfim Falar Quanto é que esses dois aí Traz aí Que a gente quer Eles estão querendo Qualquer dinheirinho Eles estão querendo Qualquer Eles estão precisando Eles estão precisando De dinheiro Pô, não é possível Que não dê pra pegar Esses caras Errou de novo O cara pegou de novo Vai mandar voltar Quer ver? Errou de novo Vai mandar voltar Pegou de novo Errou de novo Mano Estilo Palermo Bater a terceira Vai ser o Palermo Ele já tá olhando pro VAR Já tá olhando pro VAR Vocês não vão me chamar E por que voltou Afinal? Puta Vocês têm certeza Que vocês não vão me chamar Mas é uma vergonha É uma vergonha É um vexame Se olha É uma vergonha Era meu Agora são muito vagabundo É parecido Aquele jogo Do Juventus O juiz fala assim Você não vai bater mais Você sai daqui Deixa que eu bato Você sai daqui Que você não vai bater mais Parece que eu vou ele Voltou? Não Não, não voltou não Era muita cara de pau Mandar voltar de novo Isso é louco Um abraço a todos Fiquem com Deus Até domingo Contra o Santos Nossa Importante Importante No sábado Um super convidado Na live Da turma do Amendoim É isso aí O Luiz Gonzaga Beluso Estará Professor Professor Luiz Melo De Gonzaga Beluso Estará lá conosco Vai falar sobre o Palmeiras Vai falar sobre a história dele Do Palmeiras Lembrando Um dos caras mais importantes Do Palmeiras Porque foi ele Que iniciou a parada do estádio É bom lembrar Antes Parmalate 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 Ele é o papai do estádio Vai para mais na arena Difícil Na história do Palmeiras E vai estar aqui na live Da turma Dominique Você não pode perder É isso aí Então o pessoal Que está nos acompanhando aqui Sábado 16 horas Live aqui Com o professor Beluso Marcelo Solarino E João Carlos Mansur Também Que foram um dos responsáveis Pela viabilização da arena Então você vai entender Todo o processo De construção da arena Como foi viabilizado Como funciona A questão da concessão Do uso Então assim Você vai tirar todas as dúvidas Aqui no sábado E também falar de Valdívia De Cornetá Do Simo A gente vai trazer o episódio Do Simo em 2009 E toda a história do Beluso Então não perca a live Da turma Dominique 16 horas no sábado Um minutinho Um minutinho Graças à arena O Palmeiras não virou a portuguesa Graças a Deus Exatamente É isso aí Então Super convidado Luiz Gonzaga Beluso Aqui no sábado Às 4 da tarde Pessoal que está no Facebook Se inscrevam no YouTube Quando a gente chegar A 500 A 500 Inscritos Hã? Tá pertinho Quando a gente chegar A 500 inscritos Nós vamos dar uma camisa Do Palmeiras Vai ser sábado Se Deus quiser Customizada De acordo com o que vocês escolherem Quando chegar a mil seguidores A gente vai dar a segunda camisa Se inscrevam lá no canal É isso aí galera Se inscrevam no YouTube Então Boa Boa noite para todos Até domingo Bom futebol para vocês Agora que vai ficar Ensecando os gambazinhos Um abraço Tchau Eu vou manjar um brodo Graçadinho Eu vou manjar um brodo Graçadinho Graçadinho Alô, alô Turma do amendoim Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você